Vem brincar comigo, vem. Alexandre Nária. Vamos começar aqui da parte 3. Persona 3 é uma obra-prima fragmentada, tá? Então vamos ver a parte 3 e 4. E é isso aí. Então, soltando pra ele azo, a peleia. Persona 3 é um jogo, além de sobre muitas outras questões da vida, um jogo sobre morte também. E não é só sobre morte no sentido literal da coisa. E sim de você não conseguir imaginar o fim das coisas até que esse fim bata na tua porta e te dê um choque por causa disso. Saca, eu acho que ninguém ali, por mais perigoso que eles tinham noção que o trabalho deles sempre foi, estavam preparados pra perder uma pessoa de fato em decorrência dessa luta deles. Perder um integrante com o grupo que, além de dividir momentos, lutou ao lado de todo mundo em prol dessa mesma causa. Quando esse evento acontece no jogo, é uma parada que é feita pra te botar pra pensar não só no clichê de como a vida é passageira. Mas também sobre como pessoas que você gosta pra caralho podem fazer uma falta bizarra quando elas não estão ali e que você pode perder elas num piscar de olhos. E você só vai meio que ter noção disso quando você efetivamente perder alguém. Parecido com o que o Motatsu sofreu quando ele perdeu a família dele em decorrência das coisas dele. A morte do Aragaki não é uma parada que é feita só pra explicar que a C está mais fraca, que ela está mais fragilizada. Tudo que aquele personagem representava, todos os diálogos, toda a personalidade dele e como ele, de certo modo, acrescentava pra aquele grupo e fazia aquele grupo ser mais feliz e mais unido uns aos outros, acabou pra sempre. Não tem mais Aragaki. Ele se foi. A morte do Aragaki traz uma... Engraçado que no anime ele aparece com aquela foto dele, mas de touca, ainda com a roupa que ele ficou o anime todo. Aqui não, aqui ele já apareceu sem touca, com roupa social. É assim que tinha que ser, né? Mas ok. Uma parada sobre como o fim das coisas pode vir muito mais cedo do que você planeja pra vir. Como ele pode ser muito mais cruel e vir muito mais cedo e você não vai estar preparado pra isso. Mas o Shinji, em contrapartida, estava muito preparado pra isso. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que manter um contato com o pessoal da CIS ia só fazer eles sofrerem cada vez mais quando ele fosse embora porque o tempo dele era curto. Só que a realidade é que mesmo que ele tenha essa pecha de durão e não querendo se vincular a ninguém, não querendo fazer parte desse grupo, ele fez parte e ele se vinculou, querendo ou não. Que seja só pra alimentar um doguinho, ir com uma criança no festival de verão ou ensinar o seu amigo a cozinhar. E eu acho que é isso que mais faz doer na morte do Aragaki porque ele ainda tinha muito pra viver com esse pessoal. Principalmente com os amigos de infância dele. O Akihiko, a Mitsuru e o Shinji tinham toda essa promessa sobre eles se graduarem juntos. E por mais que por um momento eles achem que ele tinha esquecido, ele não esqueceu. Ele só não tinha tempo mesmo. Depois de alguns dias que o Aragaki faleceu, é dito pro Makoto ir limpar o quarto dele. E quando a gente vai pegar as coisas dele, quem aparece lá pra acompanhar a gente é a Mitsuru. E é enquanto a gente tá organizando as coisas deles que a gente encontra no meio delas aquele papel que o Makoto deu pra ele pra ele poder assinar e voltar pra escola que ele não queria assinar, assinado com o nome dele por ele. E isso era a prova completa de que ele só não tinha tempo. Mas ele não esqueceu de nada. Não esqueceu de ninguém. Tem esse social link que você encontra em Persona 3 sobre dois velhinhos que são donos de uma livraria. Você pode encontrar ele em qualquer lugar ou qualquer hora. Não precisa ser necessariamente agora quando eu vou falar dele. E eu gosto de interpretar ele como sendo um social link sobre como você lida com a morte e coisas que a pessoa que morreu deixa pra você no pós-vida. Em uma loja de livros no centro comercial de Wattoday, a gente conhece um casal de velhinhos que tá passando por um perrengue envolvendo o filho falecido deles. O filho deles faleceu em um acidente de carro. Ele foi acertado por um motorista de caminhão bêbado enquanto ele tava voltando do trabalho. E desde então eles têm uma coisa que serve como uma memória do filho deles. Um caquezeiro que serve como uma forma de lembrança do filho deles. O filho dos velhinhos da livraria era um professor muito respeitado na escola de Geku Kahn. E eles entram em um problema muito grande quando a escola decide que quer cortar fora esse caquezeiro. E isso completamente desmorona os velhinhos. Essa árvore é uma coisa que importa demais pros velhinhos. E eles se agarram muito nela. E a ideia de que a escola quer cortar ela é uma ideia terrível pros velhinhos e aparentemente pros ex-alunos dele também. Porque durante o social link a gente começa a ver um abaixo-assinado sendo feito por todos os ex-alunos dele e os velhinhos pra tentar preservar a árvore e impedir dela ser cortada pela escola. E meio que todo mundo entra nessa pra tentar ajudar eles e impedir que isso aconteça. Conforme o Makoto vai visitando esse casal de velhinhos e ficando cada vez mais próximo deles a gente vai vendo o quanto isso afeta eles. Eles não queriam por nada perder essa árvore nem perder qualquer coisa que remeta às memórias do filho dele. E conforme o social link ia progredindo a gente ia acabando vendo cada vez mais e mais pessoas se juntando nesse movimento de tentar parar que a árvore seja cortada e pelo que parece isso realmente ia acontecer. Até que mais ou menos pro fim do social link a gente conversa de novo com o velhinho na livraria e de repente ele mudou de ideia. Ele decidiu que a árvore pode sim ser cortada. E tá tudo bem. O Bunkit, o velhinho, descobre quando você vai visitar ele que o motivo do porquê essa árvore tá sendo cortada era porque o colégio tinha planos de se expandir e criar mais um bloco de salas de aula pra poder comportar mais alunos no futuro. Então além desse desejo de manter o legado do filho dele aceso de manter algo que prenda a imagem e o legado do filho dele nesse mundo físico ele aceita que o filho dele como um professor preferiria muito mais que o lugar que ele vive seja cedido pra construção pra comportar mais estudantes e ensinar mais pra mais pessoas é muito mais importante que uma imagem dele. Se fosse o filho no lugar dele ele cortaria essa árvore sem pensar duas vezes se isso significasse que mais pessoas poderiam começar a aprender em decorrência dessa ação. E eu acho que esse social link inteiro de te ensinar coisas sobre o legado de pessoas e sobre o que essas pessoas que agora estão mortas deixam de mensagem e deixam de o que elas queriam passar em vida muito condizente com o que é a morte do Aragaki. Porque todo mundo aprende muito com o que o Aragaki faria e o que o Aragaki queria que acontecesse. Ele ensina muita coisa pra todo mundo ali mas principalmente ensina pro Sanada e pro Ken. Porque mesmo que doa muito você perdeu o seu amigo de infância pessoa que você considerava parte da sua família mesmo que tudo que tu lutou por todo esse tempo todo esse conceito que você criou sobre proteger todo mundo tenha sido completamente jogado no lixo e cuspido na tua cara porque não importa quanto você treine quanto você lute quanto mais você fique mais forte você não consegue controlar quando a vida pode simplesmente escapar de uma pessoa e ela morra você ainda pode aprender com o que ela te deixou antes de partir e seguir com isso como uma última memória do que essa pessoa queria de você e do que essa pessoa te ensinou em vida E eu acho que é em fazer o que essa pessoa gostaria que você fizesse por ela que o Akihiko e o Amada conseguiram seguir em frente a partir disso e isso é muito bonito de você se ver mostra o quanto o Aragaki foi importante pra eles O Amada não sabia exatamente o que ele fazia depois que tudo isso aconteceu ele chegou a fugir do dormitório deixando todo mundo preocupado e a força que traz ele de volta pra luta é todas as frases que o Aragaki falou pra ele no momento onde ele tava morrendo sobre ele ter que viver por ele mesmo a partir daqui não por vingança por mais que ele possa se alimentar da alma nem por tentar preencher um vazio que a mãe dele faz na vida dele e sim por ele e pelo que ele quer fazer e é isso que conclui o verão e faz a gente entrar no outono depois da morte do Aragaki só faltava uma única sombra pra se exterminar a missão dela a sombra do enforcado e nesse momento do jogo eles viam num processo muito grande de aceitar a perda do amigo dele em meio a tudo isso que tá acontecendo e esse momento tão importante que tá chegando e eles se apoiaram muito uns nos outros pra poder fazer isso eu gosto pessoalmente de como nos jogos o Makoto vira essa figura de quase que como se fosse o líder realmente que consegue guiar todo mundo nesse momento difícil que todos eles tão vivendo em algum momento onde eles tem que estudar pra provas porque eles ainda tem que fazer isso enquanto eles estão num processo de luto do amigo deles é o Makoto que chamou Akihiko e a Mitsuru pra tentarem se concentrar na prova e se distrair de todas essas coisas horríveis que aconteceram recentemente e eles até percebem isso com a Aigis ele consegue levar o Kuromaru pra passear e enquanto eles tão passeando eles conversam muito sobre todas essas questões em volta da morte sobre todo esse conceito que várias culturas tem sobre o dia dos mortos um dia onde você vai visitar os seus parentes queridos que se foram e nesse dia eles teoricamente estariam mais próximo do plano físico essa parada chacoalha todo mundo de certa forma mas uma das que eu mais gosto que acontece nesse meio tempo é com a Fuca desde que a Fuca entrou pra CIS meses atrás lá em julho ela tem entrado numa jornada muito grande sobre descobrimento pessoal ela meio que saiu da casa dos pais dela porque ela sentia muito mal com toda aquela cobrança em cima dos pais dela sobre notas e desempenho na escola e depois que a Fuca começa a entrar pra CIS e mais especificamente conhecer o Makoto a forma como o Makoto e a Fuca se conectam é através dela pedindo ajuda pra ele pra ela aprender a cozinhar ela precisava de alguém pra testar e dar notas pras comidas que ela tava fazendo na época pra ver se ela conseguia aprender e ficar melhor fazendo isso e nesse processo dela aprender a cozinhar além dela criar algumas catástrofes culinárias que quase levam o Makoto pro hospital ela consegue desenvolver essa habilidade que ela tanto queria aprender coisa que ela teria desistido no começo se não fosse o apoio de qualquer pessoa ali e o Makoto serviu como esse apoio e por mais que a gente esteja falando só de culinária que esse evento dela conseguir aprender a cozinhar serviu pra Fuca entender mais sobre toda a falta de confiança que ela tinha nela mesma mesmo se juntando a CIS e sendo talvez a peça mais importante do grupo inteiro por ser a navegadora ela ainda se via como uma pessoa muito inútil por não ser muito apta a lutar como todo mundo consegue e o social link dela é basicamente de você ver ela melhorando e se tornando uma pessoa mais confiante no que ela gosta de fazer e capacidade de mostrar o que ela gosta pra tu ter uma ideia é só você conhecendo ela nesse social link que você acaba descobrindo que essa mina é uma nerd absurda de tecnologia assim mas ela escondia esses hobbies de todo mundo por não ser uma parada socialmente aceita que garotas deveriam fazer até essa parada dela aprender a cozinhar ela aprendeu muito porque ela queria ser útil de alguma outra forma pro grupo da CIS mas no fim ela meio que entende que ela só fazia isso porque na verdade ela queria passar um tempo junto com o pessoal e queria fazer coisas juntos com outras pessoas como por exemplo guiosas que vocês cozinham juntos em um dia normal no seu dormitório e é nessa linha de entender um pouco mais sobre gostar de fazer coisas e amar os seus companheiros que ela tem uma realização muito legal quando o Aragaki falece sobre ela entender o quão frágil e insubstituível são essas relações e até em casos como os dos pais delas ela deveria tentar conversar com eles pra não largar as coisas da forma como foram largadas no momento onde ela decidiu viver no dormitório resolver as coisas sabe no dia que ela pensa sobre isso a melhor amiga dela que também é a ex-bully dela diz que ela vai ter que se mudar de escola por conta de um problema que deu com o pai dela e por conta dele não conseguir mais trabalhar eles não vão conseguir mais se manter naquela área da cidade e é nesse momento no terraço da escola que essa garota fala pra Fuca pra ela lutar pelo que ela quer não pra agradar ou pra se mostrar útil pras pessoas e o que ela realmente quer é fazer tudo que tá no alcance dela nessa última batalha que tá por vir a última batalha da Cis contra a última sombra que falta a sombra do enforcado acontece na Moonlight Bridge por conta dessa ser a última batalha contra a última sombra é claro que a Strega ia tentar fazer algo pra tentar parar a gente de conseguir completar o nosso objetivo e é derrotando eles que a Cis descobre que todos os membros da Strega tem passados muito conectados com o que aconteceu há 10 anos atrás no experimento que criou a Dark Hour acontece que o motivo do porquê pessoas sumiam na época dos experimentos da Dark Hour 10 anos atrás era porque existiam testes que eram feitos com pessoas e sombras todos os membros da Strega são usuários artificiais de persona todos eles tiveram as suas personas despertadas não porque eles tinham o potencial mas porque eles foram forçados a despertar ela através de serem cobaias nesses experimentos e por conta disso eles passaram a ser dependentes nessas drogas que inibem o poder da persona porque eles não conseguem controlar algo que não foi feito pra eles e por isso eles têm todo esse desapego na vida porque desde o momento onde eles foram forçados a despertar suas personas eles perceberam que eles iam morrer tanto que eles terminam de conversar depois de serem derrotados pelos membros da Cisi falando sobre tudo que eles estavam fazendo ali com o Jin segurando a mão do Takaya e se jogando da ponte e então abrindo o espaço pra eles irem atrás e derrotarem a sombra do enforcado essa sombra era uma sombra que ficava voando em cima da Moonlight Bridge que eles tiveram uma batalha muito grande pra tentar derrubar e quando eles finalmente conseguem acabar com a décima segunda sombra aquela vitória onde eles eliminam o grupo principal que tava indo contra eles e a sua ameaça principal significa que acabou o objetivo da Cisi foi completo aquele momento no pós-batalha onde tá todo mundo junto depois de ter destruído a sombra é a última dark hour que eles vão vivenciar na vida deles depois daqui acabou e então eles decidem ali mesmo decidir como é que eles vão comemorar no dia seguinte esse feito absurdo que eles conseguiram depois de tanto tempo e finalmente poder aproveitar uma vitória porque aquela hora sombria que eles estavam vendo ali ia ser a última hora sombria que eles veriam na vida deles no dia seguinte logo pela manhã quem acorda o Makoto é o próprio Faros pela primeira vez aparecendo de dia ele fala que ele finalmente conseguiu recuperar toda a memória dele que ele entende o propósito dele no mundo agora e a hora dele chegou em consciência a amizade dele com o Makoto ajudou ele a entender quem é ele de verdade mas ele diz que por causa disso também tá chegando a hora dele se despedir ele se despede em um tom meio choroso pro Makoto porque eles realmente criaram uma conexão nesse meio tempo e fala pra ele que por mais que a hora dele chegou e tá na hora dele ir embora o laço que eles criaram ali vai ser eterno inquebrável e some numa luz branca a moja da última sombra não significa só que o trabalho da CIS como um grupo tá completo significa que ela não tem mais motivo pra existir também quando isso tudo terminou e eles organizam a festinha pra eles poderem celebrar esse feito enorme que eles tinham acabado de fazer é quando eles tem meio que a realização que acabar com as sombras também significa acabar com tudo isso que eles viveram durante o ano inteiro que agora todo mundo vai ter que seguir a vida como estudantes normais que a CIS vai ser desfeita isso é algo que dá um gostinho muito amargo quando o próprio pai da Mitsuru chega no dormitório pra poder agradecer e parabenizar todo mundo porque ele fala de uma maneira muito seca e direta que a partir de hoje a CIS vai ser desfeita sem entender realmente o que essa organização significa pra cada uma das pessoas que estão ali enquanto eles comemoram essa conquista e tiram fotos pra marcar esse dia como o dia onde eles terminaram o que eles tinham pra fazer eles percebem a falta de duas pessoas nesse lugar o Ikutsuki disse que ia levar a Aegis pra uma manutenção de Roshina e que ele estaria de volta antes mesmo de começar a cerimônia mas ele parece que acabou se atrasando o que tiraria a prova de que o que a CIS fez realmente daria certo seria o meia-noite do dia seguinte da batalha onde era supostamente pra Dark Hour não aparecer então todo mundo espera pacientemente até chegar a meia-noite e quando o relógio bate em 0-0 nada mudou a hora sombria continua de costume com a única diferença é esse barulho de sino que vai ecoando no fundo do ouvido de todo mundo e parece estar vindo de algum lugar rasgando o silêncio que ficou depois deles perceberem que nada mudou e é então que o time da CIS decide ir até a porta do Tartarus que é da onde eles estão ouvindo esse barulho de sino tocando muito alto e quando eles chegam lá é lá que eles encontram ele a gente encontra o Ikutsuki nesse lugar com uma forma completamente diferente do que a gente conhecia ele por ser aquela pessoa leve e brincalhona aqui ele tava muito mais sério e diferente e é quando ele fala pra gente o que ele realmente fez porque ele tava sumido e não participou da comemoração e porque principalmente a hora sombria não desapareceu todas as doze sombras as gravações do incidente dez anos atrás as descobertas sobre como supostamente acabar com a hora sombria tudo era uma mentira criada por ele pra poder manipular e enganar o pessoal da CIS em fazer algo que ele queria pro pessoal da CIS acabar acreditando nele e fazer essas coisas em prol de teoricamente acabar com a hora sombria mas o que eles estavam fazendo de verdade esse tempo inteiro é ajudar a trazer algo que você escuta pela primeira vez nesse momento chamado de A Queda o que todas as doze sombras das doze grandes arcanas eram esse tempo inteiro eram pedaços de um ser maior selado em doze partes diferentes e agora que elas foram teoricamente soltas ao invés de mortas essas sombras podem se mesclar pra trazer de volta o ser que é feito a partir dessas doze manifestações a morte assim como esse evento chamado de A Queda que vinha a partir daí nesse momento quando a CIS descobre que o Ikutsuki é um traidor eles percebem que esse tempo inteiro eles seguiam o mesmo pensamento do grupo da Strega mesmo que eles não fossem diretamente afiliados de que a humanidade e o egoísmo destruiu esse mundo de que a única forma de resolver isso tudo é um evento apocalíptico que vai recomeçar tudo do zero sem a contaminação dessa sociedade e com um príncipe para reinar ela assim como o avô da Mitsuru treze anos atrás quando ele decidiu começar esse experimento tudo isso sempre foi uma fachada pro objetivo real de se fazer esse experimento que era trazer de volta a queda o Ikutsuki esse tempo inteiro que ele passou com a gente foi um plano dele para conseguir manipular e trair todo mundo até fazendo coisas muito baixas como manipular o vídeo do pai da Takeba fazendo com que ele se passasse por culpado na situação e ajudar ainda mais essa narrativa que ele estava manipulando para enganar todo mundo e executar o plano dele assim como até essa manutenção que ele foi fazer na Aigis que na verdade o que ele fez foi modificar ela para responder comandos dele e capturar a CIS inteira todo mundo que está ali também o pai da Mitsuru é capturado e levado para o topo do observatório da escola de Gekoukan todos eles estão observando o pai da Mitsuru que está prestes a ser executado pela Aigis e quando a Aigis é comandada a atirar neles por um mísero momento ela hesita parece que ela sente alguma coisa ali então ela não consegue atirar e isso abre brecha o suficiente para o pai da Mitsuru se soltar dela pegar a arma e a Aigis consegue se segurar e consegue se recuperar o controle tirando todo mundo das amarras e soltando todos eles o Ikutsuki depois de baleado começa a mostrar uma afeição bizarra de um cara maluco dando risada para o céu enquanto anda para trás numa afeição completamente diferente do que a gente conhecia com ele e é nessas frases sem sentido nenhum sobre o fim do mundo e se tornar um príncipe que ele se joga do topo do observatório e some junto com a neblina toda a missão e o objetivo da CIS desde o começo foi uma mentira arquitetada para um cara que conseguiu o que ele queria as sombras foram mortas e a dark hour continua e agora pela primeira vez desde que eles começaram isso tudo a CIS está por ela mesma eles pela primeira vez não fazem ideia de como que eles vão derrotar isso nem do que que a morte das doze sombras vai implicar para eles só que aquela noite não é marcada só por eles saberem que tudo que eles acreditavam foi uma mentira é marcada também sobre eles agora estarem completamente sozinhos porque nessa noite a Mitsuru perde o pai dela também e com ela chorando enquanto o pai dela está nos braços dela é quando ela fala sobre o que realmente motivou ela esse tempo inteiro e que a gente não sabia o que era ela fala de uma promessa que ele fez de que o pai dela jurou um dia se redimir por ter colocado uma geração inteira de pessoas em perigo por causa dos erros da família dela a Mitsuru diz que ela só virou uma usuária de personagem porque ela queria proteger ele queria que ele não tivesse que passar por isso sozinho pelo menos porque ela queria que ele vivesse era isso que fazia ela botar a mão no fogo que a gente não sabia nesse momento é quando a turma da CIS entra em um dilema difícil porque pensa que uma coisa que você teve o ano inteiro lutando pra mudar de repente se vira contra você e você percebe que na verdade tudo que você estava fazendo estava errado tipo literalmente você teve o oposto do que você queria fazer o tempo inteiro e você não percebeu isso nesse momento todo mundo da CIS não só estava fazendo a coisa errada matando essas sombras e trazendo essa tal queda como eles também perderam as duas únicas pessoas que davam um norte sobre o que eles tem que fazer quando o pai da Mitsuru morre e o Ikutsuki é um traidor o mundo inteiro desses caras vão começar a ser questionados porque eles voltaram pra estaca zero ninguém sabe realmente como acaba com a Dark Hour eles nunca souberam desde o princípio e por tentar fazer alguma coisa pra acabar com isso eles tornaram tudo ainda pior o que deixa todo mundo de certa forma perdido mais é no momento que isso acontece todo mundo é meio que pego de surpresa por isso a gente tem o funeral do pai da Mitsuru ela é completamente desligada da CIS por um tempo porque além dela ter que lidar com o fardo do pai dela ter morrido na frente dela ela tem também todas as questões políticas e econômicas de uma herança de uma multinacional bilionária caindo nas costas dela tudo uma em cima do outro e tudo que continua martelando pro resto do pessoal da CIS é essa queda que eles teriam iniciado sem querer nesse momento do jogo é quando você vê a maior concentração de problemas dos personagens todos eles estão de certa forma meio perdidos depois de tudo isso porque foi um paque gigantesco que eles acabaram de presenciar e é um momento onde o jogo foca muito nessas questões porque de uma hora pra outra a CIS deixou de ser importante porque eles não sabem mais o que fazer então tudo que sobra pra eles e tudo que eles podem fazer é esperar a poeira baixar pra eles tentar se reorganizar depois e ver o que eles conseguem fazer depois da Strega ter sido derrotada a única pessoa que sobrou do grupo que foi que inconsecutivamente não participou da batalha da ponte foi a Tidori e o Junpei por ter sido a pessoa que conheceu um pouco sobre ela acabou passando a começar a visitar ela periodicamente e com isso ele foi criando um certo afeto por ela e é uma parada muito legal a história do Junpei com a Tidori porque mostra muito como o Junpei amadureceu durante esse ano principalmente mudou por conta dessa garota o Junpei é um personagem que eu considero meio fácil de você não gostar por conta de ter toda essa parada de ele ser um taradão esquisito que é bastante egoísta também mas nesse ponto do jogo depois que ele começa a conhecer e criar um afeto pelo Tidori é quando a gente começa a ver uma mudança muito grande dele se tornando uma pessoa realmente diferente e muito melhor de quem ele era a relação que ele construiu com a Tidori parecia que era como de um apoio que ela parece nunca ter tido e eles claramente conforme o tempo ia passando criavam os sentimentos um pelo outro só que foram esses sentimentos crescer e aparecer que fez a Tidori querer se afastar do Junpei no momento onde eles estavam mais próximos possível foi quando a Tidori pediu pra ele se afastar dela porque segundo ela eles juntos doía demais quando isso acontece o Junpei não sabe muito bem o que ele pode fazer ele acaba pedindo ajuda do Makoto pra poder comprar flores pra ela mas acaba virando mais uma conversa sobre como ele acha ter chateado ela em algo que ele não sabia ainda o que era e o que ele principalmente não sabia é que o motivo de tudo isso que aconteceu entre eles é que a relação dos dois fazia ela justamente se sentir viva e temer a morte você pode ajudar ele aqui comprando as flores pra ele entregando pra ele pra fazer ele tomar uma atitude e fazer isso ele mesmo o que ajuda ele um pouco nesse momento onde ele tá perdido com uma garota que ele ama pela primeira vez e ele te agradece por você tentar ajudar ele ali essa situação com a Tidori demora um pouco pra ser resolvida mas esse pedacinho é muito pra mostrar o quanto que o pessoal parece que ficou perdido quase todos juntos nesse momento onde eles não tinham um objetivo certo onde as questões pessoais de cada um atacaram todas no mesmo tempo e todas de formas diferentes todas elas debilitando de certa forma esse grupo que sem dúvidas a pessoa mais afetada por tudo isso que aconteceu é a Mitsuru a Mitsuru é uma das únicas personagens que eu não toquei nem falei muito sobre até agora justamente porque eu queria mostrar o quanto ela parecia uma pessoa inacessível toda essa coisa dela ser a Mitsuru Kirijou realmente tem um peso que você percebe durante o jogo o quanto o poder do sobrenome Kirijou impacta como as pessoas tratam ela e em todas as relações que ela tinha a partir disso e essa forma dela ser alguém importante entre aspas parece que fez com que as pessoas respeitassem ela mais pelo sobrenome dela do que por ela como ser humano porque ela como ser humano mesmo parecia muito inacessível e é só depois de todo esse evento com a família dela e o pai dela que a gente consegue ver um lado mais frágil e mais humano da Mitsuru que é quando ela vira um social link a Mitsuru é uma social link da arcana da imperatriz a história dela fala muito sobre essas questões e legados sobre você ter que cumprir expectativa que as pessoas colocam sobre você por você ter nascido predestinado a ser o sucessor ou sucessora de algo e por mais que ele não seja o social link mais fácil de você se identificar porque nem todo mundo é herdeiro de uma multinacional multibilionária o social link da Mitsuru também fala muito sobre questões que dá pra você assimilar a expectativa das pessoas que colocam sobre você e sobre uma carreira específica que você tem que seguir quando você nem sabe se você quer isso de verdade esse é o caso da Mitsuru que quando o Yuki começa a ser amigo dela e ficar próximo dela a gente começa a conhecer esse lado mais humano da Mitsuru e entender como o peso inteiro da Kirijou Group agora que o pai dela morreu tá afetando ela a gente passa a fazer atividades de pessoas comuns com ela como comer em fast food ou ler em uma biblioteca enquanto ela explica pra gente várias vezes sobre como os acionistas da Kirijou Group esperam que ela por ser a sucessora do trono se case com outro empresário de outra grande empresa pra manter o grupo estável agora que eles perderam o seu CEO e é quando ela é confrontada com essa ideia dela ter que fazer o que é entre muitas aspas o certo se casar com alguém que ela não ama por pura estabilidade de empresa que a gente vê ela quebrando essas amarras e decidindo fazer as coisas da forma como ela quer pode não ser a forma mais esperta do que seria dar a empresa na mão de adultos que trabalham com isso há 20, 30 anos pode mas eu acho que é muito mais uma questão de confiança nessas horas de você ter a noção de que você vai saber fazer a coisa certa e levando em consideração também o que você quer fazer que é o que a Mitsuru faz quando em um dos episódios do Shosholin que a Mitsuru é confrontada pelo noivo dela que é um velho vou deixar isso bem claro esse Jack que estava extremamente puto porque ela estava ignorando ele porque ela estava vendo o filme e acaba xingando uma conta de pobre por estar saindo com ela que ela confronta o cara e manda ele embora dali negando então esse status social que foi imposto pra ela de a realeza aqui a gente está vendo o ser humano Mitsuru Kirijou um ser humano que tem a confiança que consegue liderar a Kirijou Group sozinha de que ela não é presa ao título de quem ela é e que ela pode e deve seguir as coisas como ela quer seguir e é nesse ponto que acaba o social link da Mitsuru só que no momento que ela está enfrentando as situações que estão acontecendo agora no jogo depois que ela voltou pra escola após a morte do seu pai o problema que assolava ela não era esse de identidade o problema que ela assolava ela era justamente que ela perdeu o pai dela e ela perdeu o rumo de lutar pra esse futuro ela estava de certa forma perdida ali ela estava isolada no terceiro andar do dormitório só pensando fazendo nada ela não queria conversar com ninguém ela não tinha ânimo pra conversar sobre nada da CIS e principalmente ela não sabia o que fazer agora o Amado até tentou ajudar ela dando um pote de ervas de chá porque a Mitsuru gosta muito de chá mas isso não era uma coisa que conseguiria resolver o problema que ela estava sofrendo nesse exato momento a Mitsuru tinha perdido o motivo do porque ela vivia pra começo de conversa o motivo do porque ela lutava e isso tinha deixado ela perdida no momento que a situação do pai da Mitsuru estava acontecendo a escola de Kakokan estava planejando uma excursão escolar com todo mundo pra Kyoto excursão essa que assim que é colocada pra acontecer a Mitsuru já corta totalmente a possibilidade dela ir nessa excursão porque ela falou que ela só estragaria o clima e quem convence de certa forma ela ir é incrivelmente a Yukari uma pessoa que definitivamente não se dava bem com a Mitsuru e o cara desde aquela conversa com o Makoto na praia teve bastante tempo pra amadurecer como pessoa e quando o evento onde o Ikutsuki morreu aconteceu uma coisa que ela teve acesso que foi a fuca que foi atrás de pegar pra ela é a gravação original de o que o pai dela falou esse vídeo tem quantas horas ele tem 3 horas e 26 minutos e 28 segundos mas agora eu tô vendo a metade dele que a primeira metade já vi na semana passada nesse vídeo ela percebe que o pai dela desde o momento onde ele percebeu o que esse experimento ia resultar tentou fazer de tudo pra sabotar e acabar com esse experimento o que ele fez não foi causar a hora sombria ele tentou parar a queda fazendo um mal menor e isso tem um impacto muito grande na Yukari pra ela ter continuado lutando e indo atrás dessa informação o impacto de mudar o coração dela mesmo de saber que o pai dela na verdade nunca foi o culpado ele na verdade tava tentando salvar tudo ela tava certa de acreditar continuar esse tempo inteiro quando a Yukari vai falar com a Mitsuru ela fala sobre botar as diferenças que as duas tem de lado porque acima de tudo ela sabe qual é a dor de perder um pai e por mais que a Mitsuru não seja a pessoa mais fácil do mundo de se aproximar ela quer tentar então tenta convencer ela a ir pra essa viagem elas não conseguem terminar essa conversa que elas só vão tendo porque a Mitsuru é interrompida no meio e ela não dá uma certeza de ela vai mas ela também não dá uma certeza de que ela não vai o que é definitivamente bem triste de ver ela nessa situação no filme de Persona quando a gente chega nesse momento onde todo mundo toma a traição do Ikutsuki desprevenido e do nada é um momento muito pesado pro Yuki nos filmes porque ele tinha passado por todo esse processo de ser uma pessoa que era desapegada completamente a vida de não ligar nem se ele ia morrer pra se tornar uma pessoa que era apegada muito apegada aos amigos dela pra assistir os amigos dela morrerem na frente dele pra assistirem os amigos dela traírem eles na frente dele pra eles assistirem os amigos dele indo embora da vida dele na frente dele então quando chega nesse momento da viagem de Kyoto onde tá todo mundo meio perdido ele entra em uma espécie de trauma de relações o Makoto passa a tratar os amigos dele de volta como era quando ele tinha acabado de entrar no dormitório onde ele só falava o mínimo possível com essas pessoas e seguia a vida dele sozinho sem ninguém toda aquela intimidade e amizade que eles tinham criado com o tempo foi reduzido pra olhares de desinteresse ele fazia uma casca de que ele tava fazendo o melhor pra ele não se apegando a ninguém e falou até pro Junpei nos filmes quando ele começou a falar sobre a Chidori quanto ele não deveria se apegar a ninguém mas no fundo ele tava sofrendo por isso porque além de perder o Shinji ver a Mitsuru perder o pai dela ele perdeu o Faros também um amigo dele que ele criou uma conexão muito grande com o Makoto naquele momento a única forma dele viver realmente feliz é ele não ter vínculos com ninguém que pode machucar ele no futuro porque criar laços com as pessoas e se aproximar das pessoas é estar fadado a sofrer quando elas forem embora e principalmente a noção de que o grupo da CIS era um grupo que ia ter esse destino em um futuro muito próximo porque a CIS só existia por conta desse objetivo que eles tinham em comum é algo que assombra o Makoto assim como também assombra os membros da CIS quando eles pensam nesse fato porque por mais que esse grupo foi formado com um único propósito e todo mundo que quando se formou aqui não era amigo eles se tornaram amigos no processo eles se tornaram pessoas muito próximas uma do Ozo e esse medo de não importa o quão fortes são suas amizades uma hora elas estão fadadas a acabar seja pela graduação ou seja porque eles vão se separar assombra eles é mais ou menos isso que eu sinto que o Makoto sente nesse momento o fim de tudo isso e como as coisas podem ter um fim inexplicável que dói muito fez ele querer parar de sofrer e isso levou ele numa espiral muito ruim de não tratar mais os amigos dele como amigos de verdade se isolar se afastar deles até que uma pessoa nova invade a vida do Makoto espantosamente em novembro uma nova pessoa é transferida pra escola o nome do garoto é Ryoji no Chizuki ele é um garoto que se apresenta como um estudante que muda de escola muito frequentemente por causa do trabalho dos pais dele e foi transferido em novembro pra escola de Gakoukan e esse é o primeiro contato que a gente tem com esse personagem com o Ryoji ele é aquele claro estereótipo de personagem muito carismático muito galanteador e anjinho da vida e quando ele chega na classe ele começa a chamar a atenção de todas as garotas uma hora pra outra por ele ser simplesmente perfeito ele é bonito ele é simpático ele é carismático ele é um anjinho de pessoa só que a única pessoa que não vai com a cara do Ryoji é a Aegis desde o primeiro momento que ela vê ele ela fala as seguintes palavras ele é perigoso a Aegis constantemente fala pra todo mundo no anime eu acho que ela fala você não é bom ou alguma coisa do tipo no dormitório que o Ryoji dá um pressentimento muito ruim nela que ele era perigoso e que especialmente o Makoto deveria ficar longe dele só que ela não sabia apontar exatamente qual que era esse mau pressentimento que ela tinha com ele o Ryoji parecia só mais um estudante normal ele era meio sem noção tanto que ele chamava todo tipo de garota que ele encontrava na escola pra sair com ele mesmo se elas estivessem namorando e isso quase deu problema pra ele mas ele era um estudante normal e desde o primeiro momento que o Ryoji pisa na escola ele pega uma afeição muito rápida pelo Makoto nos filmes eles se conhecem bem nesse momento que o Yuki tá bem desconectado do resto do pessoal da Sis evitando contato e ele começa pouco a pouco a se tornar cada vez mais próximo do Yuki mesmo com ele tentando afastar ele de todo jeito tudo porque o Ryoji queria ser amigo dele no dilema que eles estavam vivendo nessa época o Makoto tava precisando de um dinheiro pra pagar um estrago que ele fez nas roupas de um cara na rua que fun fact é um social link no jogo então ele e o Ryoji acabam fazendo um monte de tarefas com esse objetivo de juntar um dinheiro pro Makoto pagar os estragos que ele fez e nesse processo por mais que o Makoto tente muito não tem como ele evitar isso ele tava construindo um apego pelo Ryoji assim como ele não conseguia esconder o fato de que ele tinha um apego da Sisi e ele só tava tentando se mascarar com isso pra se proteger e mesmo que ele tente se afastar dessas pessoas pra não ver elas se machucando isso não funciona ele continua sentindo as coisas que ele sente igual o Mutatsu o Makoto nesse momento ele não realmente não quer ter vínculo com ninguém ele só tá com medo de perder mais alguém importante ele só tá com medo de sofrer de novo e isso era uma parada que até o próprio Ryoji percebeu enquanto ele convivia com o Makoto e decide uma hora confrontar ele sobre isso pra falar pra ele que isso que ele tá fazendo é errado que não se apegar a pessoas por medo de perder o laço com elas não faz o menor sentido porque mesmo que você perca alguém você nunca vai perder o laço que você formou com essa pessoa é isso que realmente significa você ser amigo de alguém um laço inquebrável independentemente do tempo e essas palavras soam muito familiares pro Makoto naquela época você deve ter percebido que eu deixei um bando de ponta solta aqui agora eu falei sobre três personagens diferentes que tão passando por três coisas diferentes no mesmo período de tempo ali que o jogo tá acontecendo que é esse período entre outubro e o fim do ano mas acabei não fechando nenhuma delas tudo isso precisa ser contado antes porque a viagem de Kyoto é um ponto onde todas essas pontas são fechadas todas de uma vez assim a viagem de Kyoto serve pra fazer com que os membros da CIS vençam as suas batalhas com eles mesmos quando o pessoal começa a excursão escolar a Takeda logo percebe que a Mitsuru veio ela não faltou a excursão e isso já deixa ela um pouco feliz Kyoto é uma cidade que a escola leva eles pra eles conhecerem alguns dias todas as turmas ficam hospedadas em hotéis enquanto eles saem durante alguns dias pra visitar locais históricos e saber um pouco mais sobre a história da cidade e quando eles chegam em Kyoto a Mitsuru se afasta um pouco da turma pra ficar pensando na beira de um rio antes que chegue a hora onde todo mundo precisa voltar e é nesse momento que a Yukari chega pra conversar com ela de novo pra terminar a conversa que elas tiveram dias atrás e falar que ela conseguiu vir pra viagem nesse momento a Mitsuru meio que dá uma cortada na Takeda e se pergunta por que a Takeda se importa tanto com a Mitsuru depois de tudo isso porque agora que o combate com as sombras acabaram não tinha nem motivo mais pra elas serem amigas é nesse momento que a gente percebe o quanto que isso afetou a Mitsuru aquela Mitsuru que a gente conhecia que era decidida focada e sabia sempre o que ela precisava fazer tinha sido reduzida pra uma garota que tava muito perdida e não tinha vontade de fazer nada não tinha vontade de lutar e isso é muito porque o motivo do porquê a Mitsuru lutou esse tempo inteiro era simplesmente pra proteger o pai dela aí o cara questiona ela sobre aquela fala que ela falou há muito tempo atrás sobre pagar pelos erros da família Kirijou e quando ela fala isso a Mitsuru grita com o cara falando que ela realmente não tava nem aí pelo que a Kirijou Group fez anos atrás o que ela queria era realmente tirar esse fardo das costas do pai dela tudo que ela queria era meio que ter o pai dela de volta era por isso que ela lutava esse tempo inteiro e é por isso que ela confiou cegamente no Ikutsuki que acabou além de traindo todo mundo tirando o único motivo do porquê ela lutava a Mitsuru tava pronta pra desistir de tudo naquele exato momento que ela começa a falar essas coisas pra Yukari ela chega a falar que todo esse esforço que eles tiveram foi completamente em vão foi inútil o que como resposta ela recebe um tapa na cara da Yukari a parada com a Yukari e a Mitsuru que elas passaram por coisas parecidas em momentos diferentes ela fala pra Mitsuru aqui sobre como ela dizer que isso tudo foi em vão e que isso tudo foi inútil é demais e fala também sobre como as coisas não acabaram sobre como por mais que ela perdeu o pai dela ela ainda pode ficar forte e lutar pra terminar o que o pai dela começou pra honrar o legado dele que é não ironicamente exatamente o motivo do porquê a Yukari luta hoje em dia essa conversa que essas duas tem ao lado do lago não só quebra uma barreira gigantesca na amizade delas que parecia não conseguir florescer como também remete ao cais da ilha de Akushima com a conversa da Yukari e do Makoto a Yukari realmente mudou nesse meio tempo e com ela falando que a Mitsuru ainda podia terminar que o pai dela começou além de ser uma lembrança muito legal que mostra o quanto que a Takeba mudou desde aquela conversa em Akushima é quando a Mitsuru percebe que as coisas não acabaram ainda que tem coisas que eles podem fazer elas podem terminar isso ainda pelos pais delas juntas dessa vez no filme o Makoto vai pra essa excursão de Kyoto com toda essa mágoa guardada dentro dele sobre relações e apego a pessoas ele tava meio que afastado de todo mundo na dele sofrendo com essas coisas sozinhas e sem falar pra ninguém e também sem interagir com ninguém nessa viagem enquanto ele vagava sozinho pelos corredores do hotel numa noite nessa viagem o Ryoji explicava pro Junpei no quarto que eles iam ficar que o Makoto não faz isso por egoísmo da parte dele porque o Junpei é uma dessas pessoas que não tava indo muito com a cara do Makoto desde que ele começou a agir dessa forma eles acharam ele meio cuzão e o Ryoji explica que isso é uma barreira que ele criou pra proteger todo mundo e se proteger também de sofrer e enquanto eles conversam sobre tudo isso sem o Makoto tá presente naquele momento quem chama o Makoto pra conversar de verdade enquanto ele tá vagando sem rumo pelo hotel é o Akihiko o Akihiko chama ele pra uma partida de ping-pong no pátio do hotel só que essa partida de ping-pong tinha um motivo por trás o Akihiko já vinha percebendo o jeito que o Makoto tava se confortando e ele já tinha pegado qual que era dele então quando ele chama ele pra essa partida e sai da boca do Sanado talvez eles são mais importantes que eu já vi com a mídia inteira Persona 3 enquanto o Akihiko e o Makoto tão jogando ping-pong o Akihiko pergunta pra ele por que ele tá jogando na defensiva por que ele tá só defendendo e não atacando então ele procede falando que defender é importante mas mais importante que só defender é ter algo que vale a pena defender porque qual é o sentido de uma vida vazia onde você não tem nada pra se defender o Akihiko usa nessa conversa que eles tão aqui muito do seu luto com o Shinji pra poder ensinar uma lição muito importante pro Makoto sobre como ele obcecar em ficar mais forte e ficar mais poderoso pra poder proteger os seus amigos pra não perder mais ninguém não fez com que eles deixassem de partir ele fala uma parada que é muito importante sobre vínculos com outras pessoas e esse medo de você se entregar de você se pular de cabeça nisso com medo de você se machucar nesse processo com medo de você se machucar num possível futuro porque o que o Makoto fez esse tempo inteiro foi dar voz pra esses medos dar voz pra esses medos de que esses vínculos que eles poderiam ter poderiam acabar a qualquer momento e eles poderiam sofrer ainda mais do que eles já sofreram e esse medo fez com que ele parasse de ter esses vínculos com que ele excluísse essas pessoas da vida dele porque ele achava que assim ia ser melhor e é aí que o Akiko manda talvez a lição mais importante que eu já ouvi em videogame e em uma mídia como um todo porque por mais que o Makoto sinta isso uma vida onde você perde algo que é precioso pra você é um milhão de vezes melhor do que viver uma vida vazia onde você nunca teve nada nem ninguém pra chamar de valioso nem lembrança de quão bons certos momentos foram você perder algo que você considera precioso é um milhão de vezes melhor do que viver uma vida vazia onde você nunca teve nada pra chamar de valioso pra começo de conversa viver sem criar vínculos com as pessoas viver sem você ter alguém pra você chamar de amigo viver sem se apegar ao ponto de amar alguém pode parecer ok no começo quando você pensa nas dores da rejeição por exemplo mas você não se libertar pra esses sentimentos também é você se condenar a uma vida vazia onde esses sentimentos vão voltar pra te assombrar porque são os vínculos em vida que a gente faz aqui que de certa forma fazem tudo isso aqui fazer sentido e por mais que seja doloroso você amar alguém e perder essa pessoa por mais que seja doloroso ainda é muito melhor do que internalizar isso pra você mesmo você bloquear esse sentimento de existir por medo de as coisas não saírem da forma como você queria que fosse essa lição que o Akiriku dá pra uma coisa dá pra se usar pra muitas coisas muito além de só vínculo eu acredito que essa lição é muito sobre você parar de temer experiências e coisas novas tudo por um medo irracional de isso poder dar errado no futuro eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui quando eu digo que todo mundo aqui já desistiu de fazer uma coisa muito antes de tentar fazer ela de verdade e esse ensinamento que o Akiriku passa pro Makoto dá pra ser usado nesse sentido também sobre como você desistir das coisas muito antes de você sequer fazer elas só vai te fazer sofrer por uma parada que você nunca teve uma experiência que você nunca teve pelo menos o prazer de tentar é sobre isso que o Akiriku realmente queria conversar nessa partida de ping pong porque ele percebeu esse comportamento do Makoto logo no começo dele e essas palavras que ele acabou de falar pra ele parece que chacoalham ele bastante ressoam muito com ele quando eles terminam essa conversa eles acabam tendo uma discussão no dormitório onde o Ryoji o Junpei e o Makoto estavam ficando porque a Aegis queria dormir junto com o Makoto por conta dela achar que o Ryoji ainda assim é uma ameaça pro Yuki isso cria uma situação muito engraçada onde ela invade o dormitório deles e tenta fazer os outros dois escalarem a sacada do prédio igual ela fez pra tentar ir pro dormitório onde estão as garotas que era onde ela tava ficando e nisso dela ficar empurrando eles pra subir no dormitório a sacada cede e todo mundo cai no lago a céu aberto do lado de fora do hotel e nesse momento depois de tudo isso que a gente viu nos últimos meses com o Makoto nessa situação inteira é a primeira vez que a gente vê o Yuki dando risada é a primeira vez que a gente vê ele caindo na gargalhada e realmente se demonstrando felicidade com alguma coisa é como se uma cara na moral isso daí é o que eu queria ver com a Ael no Koji e o Kiyotaka tá ligado acontecendo umas paradas dessas mas mano eu sempre vou bater na tecla esse cara aí é o Ael no Koji que deu certo tá ligado com carisma de certa forma ele começou sem e terminou com ou construindo pelo menos tá ligado é uma parada muito maneira do personagem tipo ele é realmente esse estilo tipo esse estilo Sasuke tá ligado que é sério pra caraca também é outra porta tá ligado sem carisma o Ael no Koji por exemplo também ele é esse estilo mas no início aí conforme vai passando o tempo conforme vai tendo os acontecimentos conforme ele vai tendo os vínculos ele consegue amadurecer ao ponto de conseguir até sorrir coisa que nem ele ele fazia tipo parecia uma coisa impossível eu achava que ele ia ser esse cara sério o tempo todo tá ligado eu tava pensando assim já tá aí mais um protagonista aí sério é um que ai não ele toca porque sou brabo não sei o que tipo assim tá ligado mas não eu fiquei surpreso quando ele deu essa risada muito maneiro quando isso acontece a chave tivesse virado nele ele parece ter acatado as palavras do Sanada e tudo que todo mundo falou pra ele nesses tempos e essa risada é uma prova disso muito bom uns dias depois que todo mundo volta de Kyoto acontece uma cena com a Tihiro no hospital ela ficou presa lá mesmo depois de ter mandado Junpei embora porque a Cisa ainda não tinha liberado ela de poder sair de lá ela ainda tava presa no hospital internada e em uma noite onde ela tava desenhando no caderno dela os dois outros membros da Strega que a gente achava que estavam mortos na verdade tão vivos e tiram ela de lá eles não morreram ainda no outro dia quando o pessoal da Cis fica sabendo do que aconteceu a Fuka detecta a presença da Tihiro de novo dentro da Dark Hour só que dessa vez ela tá na porta do Tartarus então eles correm pra lá pra ver o que que tá acontecendo e é lá onde eles encontram a Tidori parada na frente do Tartarus esperando por eles e é quando você tem a batalha contra a Tidori agora com a persona dela e livre pra poder se defender o problema dessa batalha é que a Tidori parece que não tá realmente querendo lutar ela parece que tá meio que sendo forçada a fazer isso ou lutando contra sentimentos dela pra lutar toda essa coisa dela brigar com os membros da Cis toda essa coisa dela mandar o Junpei embora na verdade tem um motivo muito mais complexo era porque ela tava se sentindo de uma forma que ela como um membro da Strega não poderia de jeito nenhum se sentir ela tava começando a temer a morte e conforme ela batalhava contra a Cis nessa batalha ela cada vez mais hesitava em tentar atacar o pessoal da Cis a relação que a Tidori e o Junpei criaram com o tempo fez com que ela começasse a sentir medo do fim a sentir medo da morte uma parada que era inadmissível entre os membros da Strega e que ela mesmo não sentia até conhecer o Junpei porque todos os membros da Strega tem em comum esse desapego com a vida esse negócio de que a morte é uma bênção e tudo isso foi recriado a partir da relação dela com o Junpei porque se não tava claro até esse momento os dois estavam apaixonados um pelo outro e amar alguém era algo que trazia uma dor imensa pra Tidori porque isso significava que ela tinha algo pra ter apego à vida logo ela uma pessoa que tem um tempo determinado pra viver quando a batalha acaba porque a Tidori desiste de lotar o Takaya e o Jin aparecem pra falar que ela foi literalmente envenenada por toda essa ideia de ter apego à vida e com o Junpei falando que vai proteger ela a todo custo que seja deles que se voltaram contra a Tidori é quando o Takaya puxa a arma dele e a cena é cortada pros dois num hospital com a Tidori sentada esperando pelo Junpei onde ele geralmente ficava sentado e quando ele acorda a Tidori começa a explicar pra ele que ela entendeu ela entendeu que o que ela sentia pelo Junpei era que ela queria ficar do lado dele pra sempre porém ela se magoava muito com isso pelo fato disso ser impossível uma vez que por ela ser uma usuária de persona artificialmente implicava que a morte dela era algo predestinado era algo que ia acontecer não importa o que ela fizesse e isso era algo que doía quando ela tinha algo que ela queria fazer eternamente e a noção de que o fim tava próximo porque antes disso morrer era algo completamente foda-se pra Tidori eles não tinham nada em vida que fazia eles querer se apegar a esse plano mas agora que ela conheceu o Junpei morrer passou a significar que eles nunca mais iriam se ver e é isso que puxa a Tidori pra fazer mais uma última coisa pelo Junpei impedir que ele morra aqui esse momento que acabou de acontecer foi uma espécie de pós-vida na realidade o que que tava acontecendo de verdade fora da cabeça do Junpei ou sei lá o que que é esse plano era que a Tidori tava usando os poderes de cura dela que ela já demonstrou várias vezes que conseguia dar um pouquinho da vida dela pra tentar curar o ferimento ou curar qualquer coisa que seja aí ela tava usando isso pra dar a vida de volta pro Junpei que tinha realmente morrido pelo Takaya só que é óbvio que por ela dar a vida dela pra alguém isso iria custar a dela e essa foi a escolha que ela quis fazer dar a vida dela pra poder ficar unida com o Junpei pra sempre a parada é que a partir desse momento onde a Tidori e o Junpei se mesclam entre aspas em um único ser onde a alma dela tá mesclada com a alma do Junpei isso causa uma mudança nele a persona da Tidori se funde com a persona do Junpei o Hermes e com isso eles formam uma persona nova fruto da fusão dessas duas almas que se amaram uma vez mas a Tidori de verdade a partir daqui se foi pra sempre essa situação toda é um peso muito grande pro Junpei a gente conhece ele no jogo inteiro como um personagem que é bem imaturo e competitivo numas paradas meio foda-se parecendo que ele queria se provar pra uma parada que ele não precisava se provar e durante o jogo e principalmente quando ele conhece a Tidori uma coisa que acontece é que a existência dessa mina na vida dele muda ele quase que completamente só que depois que ele perde ela depois desse fatídico dia onde ela dá a vida dela por ele ele fica perdido por um tempo até que o pessoal da CIS se junta pra mostrar pra ele uma parada no momento que a Tidori tava no hospital de noite ela ficava desenhando uma parada que ela constantemente se perguntava por que ela tava fazendo isso ainda e depois de um tempo o hospital entrega esse caderno com o que ela tava desenhando pra CIS de volta porque afinal o caderno ficou lá quando ela fugiu e o que tinha nesse caderno esse tempo inteiro o que ela tava desenhando esse tempo inteiro que ninguém tinha visto era um autorretrato do Junpei e ao Junpei olhar que mesmo depois dela ter brigado com ele tudo que ela conseguia pensar e fazer pensando era no Junpei era o ponto que o Junpei precisava pra poder continuar com isso ele sabia que ele precisava continuar lutando pra poder acabar com a Dark Hour e contar com as pessoas que estavam do lado dele dessa vez não precisar fazer tudo sozinho pra tentar se provar ser bom no que ele faz ele pode contar com a ajuda de todo mundo que tá ali porque é pra isso que eles estão ali um detalhe muito interessante é que nos filmes o Junpei fala que mesmo depois de tudo isso ter acontecido ele fica muito feliz de ter conhecido a Tidori e ter vivido esse momento com ela e o Makoto responde entendo pra ele como se ele tivesse sentido um flashback de tudo que o Akihiko falou pra ele agora um ponto que eu esqueci de mencionar aqui e que é muito importante pra história é que no jogo se você completa todos os episódios linkados do Junpei a Tidori revive ela revive depois de um tempo sem todos os poderes de Persona dela por alguma mágica absurda só que eu decidi não colocar isso no vídeo porque a morte da Tidori é muito mais impactante quando ela é eterna pelo menos na minha opinião e esse é um caminho que os filmes de Persona tomam nos filmes ela morre pra sempre mas fique em mente aí que no jogo depois de um tempo ela fica viva de novo então o Junpei como a última pessoa que tava perdido nesse meio se recupera é que eles entendem que é só juntos que eles vão conseguir fazer tudo isso por todas as pessoas afetadas pela Hora Sombria de diferentes formas possíveis e pra que isso não afete mais ninguém enquanto a Sis tentava descobrir o que exatamente eles precisavam fazer pra poder acabar com a Hora Sombria agora que eles estavam basicamente sozinhos e sem ajuda de nenhum das pessoas que estavam guiando eles até ali eles continuaram vivendo as vidas deles normais de adolescentes e uma pessoa que acabou virando muito próxima do grupo da Sis não centro do grupo da Sis é o Ryoji por mais que a Aegis não goste dele a cada momento que passava ela começava a não gostar cada vez mais do Ryoji ele se demonstrou uma pessoa muito carinhosa e ajudou todo mundo ali ele ajudou o Junpei quando o Junpei tava precisando da ajuda com todas as questões da Chidori ele ajudou o Makoto quando o Makoto precisava de ajuda e no geral todo mundo gostava do Ryoji ou achava ele um cara ok pelo menos menos a Aegis ela tinha esse protocolo desde que ela conheceu o Makoto que o dever dela era proteger e especialmente ela começou a fazer muito mais isso quando o Ryoji começou a aparecer por aí a gente sabia que isso não tinha um viés muito emocional porque a Aegis por mais que ela tenha uma persona dentro dela ela ainda era uma robô ela sempre atendeu as coisas de uma forma muito mais racional do que emocional quase completamente racional na verdade então tinha alguma coisa estranha em ela estar toda hora sinalizando que o Ryoji era um problema sinalizando que ele devia tomar cuidado com ele isso não tinha como vindo nada a gente só não sabia o que exatamente se preocupando com ele um dia antes da lua cheia de 2 de dezembro a gente se encontra com o Ryoji na sala de música o lugar onde a amizade entre ele e o Makoto começou quando ele foi transferido pra escola e quando a gente chega lá o Ryoji parece estar meio preocupado ele chamou a gente pra essa sala de música porque ele queria encontrar a gente a gente pergunta isso pra ele então ele responde que ele sentiu um sentimento estranho que estava acontecendo com ele de que de alguma forma o tempo dele estava chegando no fim então ele queria dedicar esse tempo pra agradecer a gente e ter ensinado tantas coisas interessantes sobre a vida pra ele sobre como amizades e laços se formam as viagens os momentos que eles passaram juntos os laços que ele formou com tanta gente nesse meio tempo por conta do Makoto ele agradece isso tudo pro Makoto de uma forma muito triste ele parece estar transtornado com alguma coisa então toca pra ele uma melodia no piano que estava na sala de música era a única forma que ele viu de agradecer o Makoto por tudo que ele fez por ele ele entrega também pro Makoto uma caixa de música que toca a mesma música que ele acabou de tocar pra ele naquele momento no fim do melodia ele confessa pro Makoto que o que ele queria era ser bem mais que só amigo dele mas parece que nem ele realmente entende o que ele quer dizer com isso até que esse diálogo é cortado pela Fuca que ouviu a música que estava tocando do piano lá de fora e decidiu entrar pra ouvir também ela pergunta pro Makoto então quem é que estava tocando essa música e então o Makoto vira e fala que foi o Ryo e quem diria que o motivo da Aegis ter tanto problema com o Ryoji era porque ele era realmente perigoso a lua cheia do dia 2 de dezembro acontece com a Aegis andando sozinha na Moonlight Bridge durante a hora sombria e se encontrando no meio dessa ponte com o Ryoji parado na Dark Hour nesse encontro dos dois a Aegis fala sobre entender o porquê que ela achava o Ryoji perigoso porque o Ryoji era um inimigo dela a Aegis é uma arma de supressão de sombras ela foi criada pela Kiridio Group com um único e exclusivo propósito de destruir sombras e esse tempo inteiro o Ryoji era uma sombra mais especificamente a sombra da décima terceira arcana a morte e a Aegis lembra dele e considera ele um perigo porque eles já lutaram no passado mais especificamente dez anos atrás nesse exato mesmo local a gente é levado num flashback dez anos atrás de uma luta entre a Aegis e uma monstruosidade bizarra que ela tava lutando e esse ser bizarro é conhecido como a sombra da morte a décima terceira arcana que naquele momento da luta dez anos atrás tava dividida em doze partes diferentes ou seja enfraquecida por mais que naquela época ela tava incompleta e enfraquecida a Aegis de qualquer jeito não conseguiu derrotar a décima terceira arcana então por causa disso ela decidiu que a melhor alternativa e a única que ela tinha naquele momento era selar essa coisa em alguém o que a gente sabia sobre a história do Makoto é que ele era um órfão que perdeu os pais dele num acidente de carro dez anos atrás e esse acidente de carro se deu na Moonlight Bridge a forma como a Aegis decidiu selar a morte naquele dia era dentro de um garotinho que aconteceu de sofrer um acidente perto de onde eles estavam que tava no lugar e na hora onde isso iria acontecer todo esse tempo o Makoto teve carregando a décima terceira sombra dentro dele exatamente por isso que a Aegis precisava ficar perto do Makoto ela só não lembrava o porquê ela não fazia isso pra proteger o Makoto ela fazia isso pra vigiar a sombra da morte e com os ataques das sombras grandes das outras arcanas que acabaram acontecendo coincidentemente quando o Makoto voltou pra Tatsumi Port Island cada uma das sombras maiores que eles iam enfrentando e derrotando iam juntando como se fossem peças de um quebra-cabeça que assim que a última peça foi completa eles conseguiram juntar todas as peças que precisavam quase um Yu-Gi-Oh! precisavam pra fazer ele voltar a morte mas com um pequeno detalhe a mais dessa vez a Aegis e o Ryoji travam uma batalha assim que o Ryoji pega todas as memórias dele de quem ele era de novo e se lembra do que ele era só que se a Aegis não conseguia derrotar a morte na sua forma enfraquecida 10 anos atrás ela não tem a menor chance contra a morte na sua forma completa por mais que ela tente muito por mais que ela repita pra si mesmo que esse é o motivo do porquê ela existe não tem o que ela possa fazer pra parar ele o Ryoji até fala pra ela que isso é inútil e o que acontece depois disso é que com um único golpe ele destrói a Aegis completamente desativando todos os sistemas dela e fazendo ela falhar o discurso dessa parte é muito triste a Aegis fala assim que é derrotada e os sistemas dela começam a quebrar que ela é uma máquina que não consegue cumprir o propósito dela e por isso ela não tem o porquê existir pra ela não conseguir completar o único motivo do porquê ela foi criada faz com que ela se torne um fracasso e com uma última palavra da Aegis ali quase como se não fosse a Aegis que a gente conhece ela pede desculpa pra todo mundo e fala durante esse tempo inteiro o pessoal da CIS esteve procurando a Aegis que sumiu do dormitório na noite do dia 2 de dezembro até que no meio da Dark Hour a Fuka consegue encontrar a presença da Aegis quando eles chegam lá eles encontram a cena da Aegis completamente quebrada e se desativando na frente deles e o Ryoji parado do lado dela e por mais que o Ryoji fosse a personificação da morte ali e ele lembrasse exatamente quem ele é e o porquê ele tinha voltado ele não age agressivamente contra nenhum membro da CIS o fato dele ter vivido esse tempo inteiro no corpo de uma pessoa fez com que a morte tivesse o mínimo de humanidade dentro dela então ele se propõe a explicar pra eles o que vai acontecer daqui pra frente agora que ele voltou nesse momento dentro do jogo é onde a gente é apresentado por uma calamidade gigantesca que assola todo mundo porque com o despertar do Ryoji e ele entendendo que ele é a manifestação da morte significa que o fim do mundo tá próximo e não tem como parar ele de acontecer o Ryoji é algo que ele chama de árbitro é uma fusão das doze sombras grandes que tem como objetivo facilitar o renascimento de um ser ancestral e esse ser é conhecido como a mãe de todas as sombras Nix esse ser assim que ele voltar pra terra significa que o evento que a gente conhece como a queda vai acontecer e esse evento é a completa destruição do mundo como a gente conhece desde que a gente começou as nossas operações a gente sempre notou que existia essas pessoas que ficavam largadas por aí pela cidade pessoas que tinham algo que a gente conhecia como a síndrome da apatia no começo das nossas operações eram só algumas que ficavam largadas por aqui e ali meses depois a gente começa a perceber que o número só aumentou desde que a gente começou e agora com a última sombra que a gente precisava matar a morta a gente vê dezenas e dezenas dessas pessoas largadas pra tudo quanto é canto e essa síndrome desde o princípio era a manifestação do poder desse ser o que vai acontecer é que a partir do momento que esse ser renascer todas as pessoas vão se tornar como esses perdidos e isso vai causar a destruição da raça humana inteira e a prova de que isso já começou a acontecer é o Ryoji tá aqui na nossa frente o Ryoji é um ser imortal matar ele só vai fazer com que a forma física dele desapareça mas ele vai continuar por aqui e Nix é uma entidade imortal não dá pra você matar a morte no momento que todo mundo da CIS escuta sobre Nix e sobre a queda é quando eles descobrem que o fim da vida deles tá perto que todos eles vão morrer daqui a alguns meses porque não importam quão especial eles sejam não importa o quão forte eles estejam não importa o que eles tivessem feito não dá pra vencer Nix o Ryoji termina essa explicação falando quando que ela vai acontecer de verdade e eles descobrem que ninguém vai viver pra ver a próxima primavera esse é o último inverno da vida deles a realização disso não é algo que cai a ficha muito direta pro pessoal da CIS saber quando você vai morrer e que não tem nada que você possa fazer pra parar isso de acontecer é algo que abala eles um pouco principalmente porque teoricamente eles não tinham perdido nada até aquele momento eles estavam extremamente motivados em fazer isso funcionar só que dessa vez não é como se motivação importasse não tem o que eles fazem não dá pra matar Nix mas o Ryoji dá uma alternativa pra todo mundo ali o Ryoji não é um ser humano mas por ter vivido adormecido dentro de um esse tempo inteiro ele conseguiu uma forma física imortal com certos tipos de sentimento e emoções e essa forma física que ele tem pode ser morta e se eles matarem a forma física do Ryoji naquele momento eles conseguem atrasar a chegada de Nix isso não vai resolver absolutamente nada do que eles querem resolver ali mas vai fazer com que assim que a morte do Ryoji aconteça todas as memórias que todo mundo tinha sobre a Dark Hour sobre as personas sobre tudo que eles viam vivendo esse ano inteiro ia ser apagados e eles conseguiriam viver felizes sem o medo de que a morte tá vindo atrás deles até que inevitavelmente a queda chegue sem eles saberem mas com isso eles vão também esquecer que a CIS existiu em algum momento ou eles podem esperar até que o dia prometido chegue e então eles lutem contra Nix o que ele fala de novo é inútil o Ryoji encoraja o Makoto a tentar matar ele porque ele é a única pessoa que consegue fazer isso pra eles poderem esquecer de tudo isso porque mesmo que eles lutem com Nix e percam o problema disso é que desde o momento onde agora eles sabem que eles vão morrer eles vão viver cada dia sabendo que a morte tá chegando pra eles e que não tem nada que eles possam fazer enquanto eles agoniam lentamente até o dia deles morrerem a decisão deles de esquecer isso tudo ou de lutar tá nas mãos deles o dia que ele fala isso pra todo mundo da CIS é dia 3 de dezembro de 2009 ele fala que a gente tem até o dia 31 na véspera do ano novo pra poder tomar a nossa decisão se a gente vai querer matar ele ou lutar contra Nix porque dia 1 de janeiro é onde o Ryoji vai perder a forma física dele pra sempre e depois que isso acontecer não tem mais volta na escolha deles e é com essa sentença de morte que é dado 28 dias pra decidir se eles querem esquecer e morrer feliz ou sofrer e morrer lutando isso difícil nesse papo de morte tem um social link em Persona 3 que eu acho que se encaixa perfeitamente com o que tá acontecendo com os personagens naquele exato momento no santuário de Tatsumi Port Island a gente encontra um garoto que fica sentado embaixo da árvore todos os domingos lá e a gente consegue encontrar ele sempre o nome desse garoto é Akinari ele é um social link da arcana do sol você encontra o Akinari todo domingo sentado aqui nesse banco com uma feição meio triste porque acontece que o Akinari é uma pessoa com uma doença hereditária terminal que não tem cura basicamente então não tem muito que possa ser feito com ele ele tá morrendo quando você conhece ele ele fica afundado em melancolia sobre essa situação que ele tá porque afinal assim como todos os protagonistas ele sabe que a morte é algo que tá pra vir buscar ele num futuro muito próximo e ele chega até um momento a perguntar se a gente tem ideia do que é esse sentimento de você tá pra morrer coisa que dadas as circunstâncias atuais a gente meio que tem mas ele não acredita na gente quando a gente conhece o Akinari a gente sempre tem essa noção de que o tempo dele tá aqui acabando de que a gente possa nem ver ele uma próxima vez porque tudo é muito incerto toda vez que a gente vai conversar com ele o papo sempre gira em torno dessa questão de morte porque é o drama da vida dele isso ele reclama pra você o quanto que ele não gosta que tudo que as pessoas sabem tratar ele é com pena dessa condição que ele tem e tratar ele como se ele fosse um coitado ele se pergunta cada vez que a gente vai ver ele por que que isso tinha que acontecer justamente com ele por que que ele tem que enfrentar isso tudo sozinho qual que é o sentido disso tudo que ele tá passando por que viver essa vida pra morrer dessa forma tão terrível sem conseguir aproveitar nada sobre ela o social link dele é uma parada bem triste assim tem hora que ele pede pra você não ir embora enquanto ele tá tossindo feito um louco tem hora que ele fala pra você que ler livros ajuda ele bastante a fugir da você por passar um tempinho com ele sem tratar ele de uma forma piedosa como todo mundo só trata ele assim em um certo ponto o Akinari fala sobre quanto ele gosta de literatura e quanto ele desejaria fazer um livro ele mesmo porque segundo ele não existem livros pra pessoas como ele e ele queria escrever livros pra pessoas como ele a ideia do Akinari com esse livro era criar um livro sobre esperança e sobre encontrar o sentido da vida e esse livro tanto pro Akinari nesse exato momento quanto pra todos os protagonistas da Cis cairia como uma luva porque é exatamente o que eles estão sentindo agora depois que a Cis fica sabendo do fim do mundo todo mundo entra num estado muito catatônico porque é meio difícil de você ter vontade de fazer as coisas ou seguir normal na sua rotina quando você sabe que vai morrer caraca olha como é que ele deixou mano mano quando você sabe até mudou aqui o estilo do vídeo do cara ficou até meio pesado sei lá que vai morrer logo quando você sabe que você vai morrer em coisa de um mês coisas como você ir pra escola perde o sentido qualquer atividade que seja jogada pro futuro perde o sentido porque agora você sabe realmente quanto tempo você tem e todo mundo sabe que a gente tem um tempo certo contado dentro da terra mas esse tempo é tão grande de que a gente passa muito tempo sem contemplar de verdade a morte porque ela sempre parece muito longe da gente mas acontece que nessa situação não tá como você pode se importar com coisas como a sua prova de fim de ano se você sabe que você não tem um próximo ano eles tentam se segurar numa ideia de que as coisas ainda não acabaram que se eles forem pensar que tudo acabou e que eles tem que desistir de todos os afazeres deles diário isso é basicamente como desistir e ter a noção de que não tem nada que se possa fazer mesmo toda turma da CIS decide que essa decisão que eles tem que tomar dia 31 tem que ser uma coisa de acordo com todo mundo ninguém pode ficar de fora aqui então até que esse dia chegue eles tem que tomar pelo menos um tempinho pra pensar em exatamente o que que eles querem de verdade se eles querem lutar ou se eles querem só serem felizes na realidade dos jogos de Persona todo mundo cara assim fazendo um pequeno paralelo aqui com essa parte que é interessante eu acho que falar é engraçado né aqui ele tá falando dessa parte aí que eles sabem que vão morrer em um mês todo mundo ali vai acabar o mundo em um mês e eles meio que ficaram assim né tipo caraca eu vou fazer isso aqui pra quê realmente e é uma parada que eu já ouvi de pessoas que estavam em situações terminais de fato e aí chega o médico e fala você vai ter só um mês de vida aí porque você tá com câncer ou algo do tipo mas a pessoa muitas das vezes ela é dependendo do que é de como a pessoa é ela vai ter duas escolhas ou ela vai tipo ah vou morrer mesmo vou fazer isso pra quê então e às vezes acaba morrendo até antes e já teve casos que eu já ouvi de pessoas que tipo ficaram anos depois dessa sentença de morte por assim dizer dos médicos tipo ah você vai morrer em seis meses mas a pessoa consegue viver por mais três anos ou ah você vai morrer daqui a um mês mas fica viva por mais nove anos então assim é anos tá ligado ainda então acho que assim depende muito também da de como você vai reagir à situação pô isso aqui o médico o especialista na área falou que daqui a um mês eu vou morrer eu vou de F então vou desistir então muitas das vezes aquilo que você acaba pensando acaba acontecendo mesmo mesmo que você tenha ouvido daquilo dali de um especialista pra você dizer que o médico é um especialista daquela área ali querendo ou não às vezes ele pode estar certo mesmo só que o ser humano ele consegue tipo muitas das vezes surpreender tá ligado como eu falei já ouvi casos de pessoas que receberam essa mesma sentença você vai morrer você vai morrer em tanto tempo e aí passava esse tempo passava mais um tempo quando foi ver passou anos e a pessoa ainda ficou viva não ficou viva até a velhice ok mas ficou anos ao invés de meses ou dias até tá ligado o ser humano consegue muitas das vezes surpreender quando quer e isso é meio que uma lição pra gente de certa forma cara pegar a lição dessas pessoas assim que tipo mesmo recebendo uma notícia horrível ainda consegue se manter em pé e com foco num objetivo tá ligado mesmo que aquele objetivo ali um dia vai acabar assim pra todos nós também vai acabar um dia né onde a gente tá lutando pra de repente vocês no caso pra ter um emprego né bom ou então conseguir se formar e trabalhar naquela área que você se formou isso aí é natural do ser humano tá ligado que um dia e até isso daí que você vai conseguir vai se perder porque cara a gente tá aqui de passagem nessa vida né sei lá eu sei que eu meio que talvez deu uma viajada aqui mas eu achei interessante fazer esse link né sei lá o mundo já tava meio que inclinado a lutar contra Nix mas tinha uma dúvida real ainda porque ninguém realmente conseguia entender como que Nix era esse ser imortal mas a gente tinha escutado da palavra do próprio Ryôj de que não dava pra você se matar Nix porque primeiro que se eles fossem lutar com isso eles não teriam nem ideia de como é que eles iam fazer isso mas ao mesmo tempo desistir sem nem tentar de verdade parece uma escolha muito estranha a gente chegou até aqui simplesmente pra desistir então o lado dos jogos de Persona retratam o inverno como uma coisa muito mais decidida já na hora de você lutar todo mundo tava muito inclinado a não desistir de jeito nenhum porém nos filmes de Persona a coisa é extremamente diferente nos filmes de Persona o que acontece de primeiro é que começa a nevar e não para mais de nevar a neve começa a acumular e como não aparece mais ninguém pra limpar essa neve tudo fica abarrotado de neve pra tudo quanto é lado e essas pessoas vivas mas perdidas largadas em meia neve é como se fosse uma tempestade eterna que deixa o tempo inteiro cinza e passa esse ar de derrota que os personagens principais tomaram a visão do inverno nos filmes do Persona é muito desesperadora a escola de Gekoukan quase não tem mais nenhum aluno todos eles foram parando de vir pouco a pouco e cada vez mais pessoas com a síndrome da apatia começaram a aparecer com no fim só sobrando basicamente os protagonistas indo pra escola frequentemente e algumas outras pessoas o sentimento que essa parte inteira causa é de derrota mesmo eles falharam no objetivo deles de salvar todo mundo e tão vendo o mundo que eles queriam salvar desmoronar na frente deles o mundo em si as pessoas não perceberam o que tava acontecendo mas eles sabem diferente dos jogos onde parece que sempre tem uma faísca de esperança passando por ali aqui você não vê nada disso a sí está completamente bagunçada não tem ninguém aqui com vontade de fazer nada quando eles vão discutir pela primeira vez sobre o que que eles vão fazer o Akihiko briga com o Junpei e chega até bater nele depois o Junpei vira pra cima do Makoto culpando ele por tudo isso que tá acontecendo porque querendo ou não a morte tava dentro dele e se ele não tivesse voltado pra Tatsumi por Thailand nada disso teria acontecido e acima de tudo a escolha do que fazer com relação ao Ryoji é única e exclusivamente do Makoto no fim das contas porque ele é o único que consegue matar ele todo mundo nos filmes de Persona nesse momento tá desesperado e com medo de morrer a Aigis tinha sido quebrado na luta com o Ryoji e enquanto ela se recuperava no quarto dela ela conversa com o Makoto sobre o dia da ponte no dia que os pais do Makoto morreram na ponte ele lembra da mãe dele falar alguma coisa pra ele que ele não lembra ao certo o que quer enquanto ele tenta lembrar o que a mãe dele falou pra ele a Aigis pede pra ele matar o Ryoji e acabar com o sofrimento de todo mundo ela fala que ela sofrendo até o dia onde a inevitável morte deles chegasse que eles pelo menos esqueçam de tudo isso e morram em paz mas ele não decide nada nos dias depois dessa conversa com a Aigis o Makoto vê os amigos dele caindo em completo desespero pela morte iminente deles aí o Kari começa a entrar em um estado de apatia ela para de comer e para de se mexer ficando trancada deitada no quarto dela o tempo inteiro afastada de todo mundo que tenta conversar com ela até que ela chega num estado de apatia tão grande que ela começa a delirar com a persona dela se revoltando contra ela e tentando estrangular ela igual aconteceu com a Tidori o que acaba com ela tendo que ser internada no hospital o Junpei começa a caçar a briga nas ruas mais perigosas da cidade na esperança de encontrar alguém perigoso o suficiente para matar ele de uma vez a Fuka, Mitsuru, Sanada, Madu e Koromaru são os que mais seguram as pontas ali mas todos eles minimamente estão sofrendo por sentirem que falharam no objetivo deles falharam com aqueles que se sacrificaram por eles nesse ponto um literal culto do fim do mundo começa a aparecer liderado pelo Takai e pelo Jun eles começam a juntar pessoas estão em completa apatia pela morte e começam a cultuar o fim do mundo e é quando a câmera se troca pro Makoto andando no meio da neve coberto nos próprios pensamentos sobre o que ele deveria fazer que é quando ele para no meio da ponte olhando pro nada que isso é que acontece o Take troca pro Makoto invocando a persona dele e o Ryoji dando um sorriso e eles estão todos felizes num festival de ano novo a cena troca pro dia de graduação na primavera eles estão felizes a cena troca pra todos eles felizes tirando uma foto todos eles estão felizes e volta pro Yuki respirando muito forte no meio da neve parado na ponte e ele então é interrompido por alguém quem aparece pro Makoto naquele momento é a Elizabeth eu não cheguei a falar muito dela porque ela não tem muita interferência dentro do jogo mas ela é basicamente a assistente do Igor o narigudo do salão de veludo ela aparece sentada numa viga de construção e ela aponta pro Yuki parece que ele acabou de acordar de um pesadelo e então ele leva ele pra ajudar ela a entender algo que ela queria muito entender eu não sei muito bem o que que é a Elizabeth eu só sei que ela não é um ser desse mundo então ela não entende muito de como esse mundo funciona com isso então ela pede ajuda pro Makoto pra ele mostrar lugares pra ela pra ela conseguir entender mais sobre esse mundo como uma forma dele espairecer também ela pede pro Makoto levar ela pra uma balada pede pra ele levar ele pra escola onde todo mundo estuda pra ela conseguir explicar cada coisa da escola pra ela leva ela pra estação de Watodai pra comer alguma coisa pro santuário durante a exploração da Elizabeth ela parece estar bem ansiosa pra fazer tudo isso fica muito claro que a Elizabeth não entende muito bem como é que esse mundo funciona mas ela tá entusiasmada pra entender e é depois de ser levada pra todos esses lugares que ela pede pro Yuki levar ela pra um último lugar o dormitório deles e quando eles chegam lá na frente é quando a Elizabeth começa a explicar um pouco do que ela tá fazendo aqui a Elizabeth queria ver mais coisas sobre esse mundo e cada coisa que ela fez cada brincadeira que ela brincou e comida que ela comeu virou uma lembrança extraordinária sobre esse mundo e ela queria entender o porquê disso tinha acontecido a vivência trouxe isso pra ela a Elizabeth como uma assistente do salão de veludo conheceu muitas pessoas como o Makoto e isso criou o interesse nela de tentar entender mais sobre o mundo lá fora e quando ela finalmente conseguiu isso graças ao Yuki isso virou uma lembrança importante pra ela então é aí que ela faz a mesma pergunta pro Makoto o que ele tem pra dizer sobre esse ano que ele passou aqui nesse lugar com essas pessoas que fizeram parte da vida dele fizeram parte de momentos e coisas todas que juntas compartilhavam essas memórias e é nessa pergunta que a Elizabeth faz pro Makoto que ele entende uma coisa e ele pede pra Elizabeth seguir ele pra ir junto com ela onde tudo começou a Mitsuru tava vasculhando as coisas do pai dela até que ela encontra uma foto deles dois juntos quando ela era criança a Fuka começou a mandar uma mensagem triste pra Natsuki falando sobre tudo que vai acontecer e explicando pra ela sobre o fim do mundo e como ela tá desesperada o Amada tá gritando com o Koromaru porque o Koromaru tava pedindo comida da mesma forma que o Shinji fazia pra ele e ele não consegue fazer comida do jeito que o Shinji fazia e ele falando que não tem como mais fazer comida daquela forma que o Shinji tá morto e logo todo mundo vai tá também e o Sanada ouvindo tudo isso aí o Kari tava olhando pra parede no hospital sem fazer nada o Junpei tava deitado no meio da neve olhando pro céu e contemplando a vista e é quando então a faísca da esperança acende todos eles são acertados por uma luz cegante que pega todos eles de uma vez de volta na ponte o Makoto tá parado no meio dela e ele fala pra Elizabeth que desde que o acidente dos pais dele aconteceu 10 anos atrás ele não tava realmente vivendo a vida dele mas isso mudou desde que ele voltou pra Tatsumi Port Island e conheceu os amigos dele depois disso ele pôde mais uma vez viver no momento que o Makoto fala essas palavras é como se um raio de vida mais forte que qualquer outra coisa de escuridão que a gente viu por aqui furasse essa barreira de neve frio e tristeza que teve assolando esse lugar por muito tempo e trouxe de volta a luz o sol voltou uma luz tão grande que cega todos os amigos deles todos de uma vez mas mais importante que isso lembra eles do que fez eles se segurarem até aqui a Mitsuru bate no chão e encontra uma chave que leva pra uma adega do pai dela onde ele tinha um vinho guardado há 18 anos só esperando ela fazer maioridade pra tomar junto com ela a Fuka manda essa mensagem sem querer que ela não ia mandar porque ela não queria bombardear ela com essas informações só pra ser recebido com a Natsuki mandando uma mensagem de apoio pra ela perguntando se tá tudo bem e falando que ela pode contar com ela pra qualquer coisa o que faz ela chorar na hora um raio de sol fura o quarto do Amada e ilumina exatamente a imagem do Aragaki e com isso faz quem soltar as palavras de que ainda tem muito pela frente coisa que o Sanada assiste e fala que também vai fazer isso por ele aí o Kari assiste a fita que a Mitsuru tinha falado pra ela assistir e escuta uma gravação do pai dela falando que ele foi o homem mais feliz do mundo por ter sido o pai dela o Junpei sente deitado na neve o toque da única pessoa que ele amou de verdade mostrando que ela ainda tá ali com ele pra passar por isso a Elizabeth explica pro Makoto que o que ela veio procurar aqui junto com ele pedindo a ajuda dele era entender qual era o valor da vida e com o que ela acabou de ver aqui ela fica satisfeita com a resposta esse arco inteiro pra mim é o que fazem os filmes de Personas serem algo tão especial e importante pra serem complementares ao jogo e o porquê eu decidi que eu queria falar sobre todos eles de uma vez pra mostrar as diferenças entre essas mídias porque assim como uma lição lado ao lado do que o Persona 3 quer passar pra você como ensinamento e como coisas que eles querem falar cada uma das formas que essa mídia como um todo o Persona 3 faz isso usa de formas especiais que são únicas de cada uma delas essa cena toda do renascimento dos personagens não seria possível de fazer dentro do jogo assim como não é possível de fazer coisas do jogo dentro do anime ele faz de uma forma onde só um anime consegue tirar esse sentimento de você assim como jogos fazem coisas que só jogos conseguem tirar o sentimento de você toda essa parte do inverno é um ensinamento gigantesco sobre o valor da vida sobre como mesmo nos buracos mais sem fins e absurdos que você pode pensar com a morte lixo na tua cara você tem que procurar a luz que ela sempre vai existir e o fato de que tá todo mundo ainda por aqui podendo experienciar coisas incríveis mesmo nos momentos mais mínimos possíveis e acima de tudo nos apoiar em parentes em amigos em pessoas pelas quais a gente pode dividir a nossa vida nossas experiências e criar momentos juntos é o que faz a vida ter tanto valor no momento que o Makoto entende exatamente o que é viver é o momento onde ele larga todos aqueles pensamentos no momento que ele tava com medo de ter relações com pessoas no momento que ele era indiferente porque ele mesmo disse isso não é viver viver é fazer parte e todo mundo consegue fazer isso enfrente os seus medos nem que seja um pouquinho por dia um dia você vai chegar lá essa cena do filme é quase angelical o Makoto tem entendido tudo isso faz com que Elisabeth fale pra ele que nesse ritmo talvez ele consiga encontrar a resposta pra grande pergunta da vida viver a vida ao seu máximo pode despertar o poder supremo e talvez a gente consiga fazer isso no fim do Sosholink do Akinar ele realmente começa a criar a história que ele tanto queria e começa a te contar sobre a história do crocodilo rosa e do amigo pássaro dele a história que ele cria sobre a esperança começa a tomar um rumo meio sombrio na metade dela um crocodilo rosa sendo um bicho que é caçoado por todos os outros animais mas fazendo amizade com um passarinho e em uma dessas noites onde ele deixou o passarinho dormir na boca dele e pelo crocodilo rosa tá faminto por não conseguir caçar por ser basicamente rosa ele acaba comendo o passarinho enquanto ele dorme mas depois desse tempo o Akinari começou a repensar essa história porque ele queria ser uma história que desse esperança que representasse o sentido da vida e ele mesmo não tinha encontrado o sentido da dele pelo menos não até ele te encontrar porque ele te fala desde que ele começou a conversar com o Makoto é quase como se ele quase entendesse esse sentido é porque o Makoto sempre esteve lá por ele quando ele tava sofrendo e quando ele tava bem o fim da história do Social Link do Akinari é sobre ele encontrando o sentido nessa vida triste que ele ganhou por ter essa doença terminal que daria uma morte pra ele muito mais cedo do que ele queria e ele encontra eventualmente o sentido da dele o Akinari depois de um tempo fala que ele parou de ir no hospital de se medicar e de tentar atrasar essa doença porque ele falou que isso ia atrapalhar a construção final do livro dele ele só quer passar os últimos dias dele em paz mas sem toda aquela angústia que a gente via no começo quando a gente conheceu o Akinari e toda aquela melancolia que ele carregava muito forte dentro dele ele parece que agora tá em paz na última vez que a gente encontra o Akinari no social link número 10 dele ele fala com a gente de uma forma diferente mas ele fala feliz ele diz que ele terminou a história a história termina com um crocodilo chorando tanto pela morte do passarinho que ele se afogou nas próprias lágrimas e morreu ali mesmo mas as lágrimas dele são fortes o suficiente pra transformar o lugar que ele morreu num lago brilhante com flores lindas e frutos deliciosos e então todos os animais passaram a frequentar aquele lugar mesmo eles não sabendo que aquilo tinha sido obra do crocodilo rosa mesmo que o crocodilo rosa não tenha encontrado o sentido da vida ele mesmo outros animais encontraram o sentido a partir de usar algo que foi feito por ele o Akinari termina depois contando o quanto que ele procurar sentido na própria vida dele era perda de tempo simplesmente existir deveria ser sentido o suficiente pra ele então ele diz uma das coisas que eu não poderia dizer melhor eu mesmo diante de tudo que a gente já viu Makoto presenciando e aprendendo essa aqui também é outra das mais importantes que tem que tanto o Social Link do Akinari ensina pra gente aqui quanto os próprios filmes de Persona pegam esse ensinamento do Social Link do Akinari e criam um arco inteiro de história só sobre esse sentido que é o arco do inverno do renascimento o Social Link do Akinari termina com ele te entregando o livro que ele escreveu a história do crocodilo e assim ele levanta olha pro céu dá uma boa respirada no clima te agradece e fala caraca moira que louco nossa no último dia do ano como o Ryoji mesmo disse ele volta pra receber a decisão de todos os membros da CIS então ele fica no quarto do Makoto esperando pra não acabar influenciando na decisão deles e obviamente a gente já sabe qual que é essa decisão quando o Makoto volta pro quarto pra falar com o Ryoji ele fala pra ele que ele não vai matar ele o Ryoji pede em um momento pro Makoto trair os amigos dele e tomar essa decisão por eles porque ele diz seu melhor pra eles mas ele nega então ele frisa novamente o quanto que é impossível derrotar Nix mas a resposta continua sendo a mesma a gente não vai matar o Ryoji a gente não vai esquecer disso tudo e por mais que ele odeie essa decisão que eles acabaram de tomar ele respeita ela nos filmes de Persona e até no próprio jogo uma pessoa que realmente não entende essa decisão deles é a Aigis ela se recupera alguns dias antes da decisão então ela ficou de fora de todo esse drama que aconteceu durante esse mês então quando chega a hora de decidir ela até mesmo tenta matar o Ryoji ela mesma mas ela fracassa miseravelmente só o Makoto consegue encostar no Ryoji e essa ação que a gente vê ela tomando é a primeira vez que a gente vê a Aigis agindo de uma forma emocional e não racional quando o Ryoji então vai embora ele explica que dia 31 de janeiro de 2010 vai ser o dia que a queda vai começar então aquela data é marcada como o dia prometido nesse dia Nix vai renascer no topo do Tartar no topo da torre de 240 andares e é lá que se eles quiserem a última batalha vai acontecer o nosso mundo tem um mês de vida depois dessa última conversa com o Ryoji uma coisa que a gente consegue notar muito claramente é que a Aigis mudou antigamente ela era uma personagem que agia exatamente como você esperaria que uma robô agiria ela não entendia muito bem questões de etiqueta e como o mundo funcionava e principalmente também não entendia emoções mas com o tempo convivendo com a Cise principalmente depois do evento onde o Ryoji derrotou ela parece que alguma chave mudou nela muito provavelmente por possuir uma persona dentro dela ela conseguiu desenvolver emoções como um ser humano mesmo sendo feito de metal e essas emoções fazem a Aigis se transformar em uma pessoa completamente diferente quase no dia da decisão ela se desespera por não querer que as pessoas passem por isso e veja eles sofrendo nessa antecipação da morte só que diferente de como ela falou isso antes pro Makoto dessa vez ela coloca as emoções dela ela não quer ver ele sofrendo aqui é uma pessoa real expressando uma emoção real depois que o Ryoji vai embora ela acaba fugindo também pra ficar sozinha um tempo e o Makoto vai atrás dela a parada com a Aigis é que ela não foi criada pra ser uma pessoa ela foi criada pra ser uma máquina com um propósito único destruir sombras então quando ela falha nesse objetivo é como se o motivo inteiro do porquê ela existe não fizesse mais sentido o que é a vida pra uma arma que não consegue cumprir o propósito que ela foi construída pra fazer e é quando pela primeira vez também ela fica sem um propósito definido pra ela livre depois do evento do Ryoji é quando a Aigis abre como social link pra gente dentro do jogo até aquele momento a gente não conseguia criar uma relação de fato com ela porque bem ela não tinha emoções A Aigis é uma social link da arcana do Ion demora muito pra gente conseguir ficar de fato perto da Aigis mas quando a gente fica a gente consegue entender um pouco de como ela vê esse mundinho novo pra ela o social link da Aigis tentando entender essas novas percepções delas sobre o mundo sobre como as coisas nesse mundo não funcionam só com base na lógica mas também nas emoções que ela acabou de descobrir uma parada que incomoda muito a Aigis é essa percepção que ela tem de que ela não é uma pessoa e sim uma máquina com sentimentos e por conta disso ela se sente muito solitária nesse mundo onde nenhuma pessoa é como ela é por conta disso diversas vezes ela se botava pra baixo em relação ao resto do grupo porque ela sempre se viu muito só como uma arma só como um objeto que se quebrar eles podem só consertar ao invés da vida que é preciosa e que não pode ser recuperada isso era uma parada que ela mencionava sempre quando ela era uma máquina sem emoções e que todo mundo meio que estranhava porque ninguém efetivamente via Aigis só como uma ferramenta mas começou a virar um problema de verdade quando ela começou a sentir coisas sobre isso assim como ela acabou sentindo sentimentos sobre tudo que ela não sentia no passado como apreciar a vista do terraço da escola por exemplo ou visitar um santuário mas com isso também veio junto todos os questionamentos que um ser humano normal tem consigo mesmo sobre si mesmo com a diferença de que agora ela é metade humano e metade robô durante todo o tempo que a gente passa com a Aigis dentro do social link dela ela começa a entender um pouco mais sobre os próprios sentimentos dela e cai em uma busca sobre o que é exatamente estar viva sobre o que significa viver ela acha que isso inicialmente é estar com outras pessoas mas ela se sente limitada nesse quesito quando para para pensar no seu corpo que é feito de lata quando ela é apresentada por pessoas que tem entes queridos como parentes por exemplo mas não aproveitam esses parentes ela sente inveja pela primeira vez e quando ela é confrontada com a perda pela primeira vez após receber sentimentos uma velhinha que tinha perdido seu gato várias vezes e no fim ela fala para não ir atrás do gato dela porque gatos geralmente decidem morrer em lugares confortáveis e longe dos seus donos para que eles possam morrer em paz a Aegis começa a perguntar diversas coisas sobre o sentido disso tudo se ela foi feliz durante a vida dela e qual era o propósito da gatinha de existir e isso tudo que ela está perguntando são coisas completamente subjetivas não tem uma resposta certa para o que ela quer mas ela entende nesse processo que viver é muito mais do que ela se sentir humana é também estar ali junto com o Makoto estar ali junto com os outros e conforme mais e mais ela desenvolve os próprios sentimentos mais e mais ela entra nessa questão dela nunca poder entender exatamente o que é ser humano a Aegis por mais que esse tempo inteiro presa num corpo que não é humano entendeu bem o que da forma dela o que significa ser um humano e principalmente viver não é só sobre o corpo material que você tem e o seu propósito aqui nesse mundo você vive essa vida para conhecer pessoas e compartilhar momentos e experiências por mais que você saiba que desde o princípio tudo tende a acabar que você tem um tempo limitado aqui é isso que faz ser especial porque o tempo é muito curto tudo é muito importante para você se desperdiçar mesmo que a Aegis seja em teoria imortal tudo que ela precisa ser é reconcertada sempre que ela quebrar ela entende que os momentos que ela tem com as pessoas não são imortais e ela tira a maior lição disso tudo sendo que viver é querer passar tempo com alguém no último episódio do social link com a Aegis o que ela pede para você é tirar uma foto com você é uma foto para ela guardar de recordação a forma mais perfeita que você se existe para se criar memórias para guardar aquele momento para sempre nos filmes de Persona quando o Makoto conversa com a Aegis e ela cai na real de que o que ela deu foi a ordem para ela mesma de viver a partir do ponto onde ela não consegue cumprir o objetivo dela a primeira coisa que ela pensa após esse esse anime é aquele da Elfa ou Charlotte? é da Elfa, né? ah, sim esse daí só vem uns três episódios só que ela fica pô, passa anos e anos e anos e ela continua com a mesma aparência mas todo mundo vai morrendo ao redor dela dos amigos dela comando de viver é querer passar esse tempo do lado do Makoto e pra isso eles precisam lutar com a virada do ano de 2010 e o dia prometido ficando cada vez mais perto a gente consegue ver o mundo como um todo caindo sobre a influência de Nix Totsun por Thailand começa a perder sua cor literalmente enquanto ela começa a cair sobre a influência de Nix com o lixo começando a ficar acumulado em tudo quanto é canto pela cidade o culto do fim do mundo crescendo cada vez mais e pessoas começando a ficar largadas no chão enquanto o mundo começa a decair cada vez mais a CIS começa a fazer o seu caminho pra o topo do Tartarus liberando o seu caminho até o topo da torre a arena do fim do mundo onde a última batalha pela terra vai acontecer o dia 31 de janeiro de 2010 é o último dia da terra se eles falharem a última lua cheia a última batalha a última chance de fazer isso dar certo antes da hora sombria chegar os membros da CIS se juntam na sala de operação pra fazer uma última conversa antes deles terem que ir lutar contra a Nyx e é nesse momento que eles batem de frente com a realização de que essa daqui pode ser a última conversa que eles vão ter juntos mas além dessa realização do medo ainda tem uma a mais se eles vencerem a batalha e consequentemente destruírem a hora sombria pra sempre existe uma grande chance deles esquecerem de tudo que eles viveram mas ninguém tem certeza disso e é então quando eles decidem bolar um plano fazer uma promessa entre todos eles de que eles não vão se esquecer e marcar um local pra eles se encontrarem tinha que ser em um lugar importante pra eles não se esquecerem tão fácil e não poderia ser em um lugar que eles se reúnem toda hora e aí que veio a ideia da promessa a promessa de que eles vão se lembrar e se encontrar no terraço da escola no dia da formatura todos eles vão se lembrar e todos eles vão estar lá ninguém fica pra trás naquele momento com todos eles juntos eles juram não se esquecer do que eles viveram juntos na última batalha quando a Cis chega no Taitros antes deles chegarem no terraço da torre eles são parados pelo Jin e pelo Takaya eles como membros do culto do fim do mundo tão ali obviamente pra tentar parar eles eles se separam em duas batalhas onde o Jin tenta lutar contra eles primeiro sozinho e depois o Takaya mais pra frente esses dois tão num estado tão profundo de apatia que não tem nada que se possa fazer pra parar eles ou convencer de que eles estão errados assim como não tem nada que eles possam fazer pra convencer a gente a desistir de tentar salvar o mundo depois do grupo da Cis derrotar os dois aqui porque a gente é simplesmente muito mais forte do que eles dado ao estado do laço inquebrável que a Cis formou durante esses últimos momentos onde estavam prestes a superar a catástrofe e é quando eles vão em direção ao topo do Tartarus o local da última batalha o topo do Tartarus é uma arena aberta com diversos pilares de pássaros que cercam a arena inteira assim que eles chegam nesse local penas e mais penas começam a ser soltas nele e se concentram em um único ponto no céu esse ponto que começa a virar um círculo que se expande e se expande cada vez mais e por mais que ele ainda não tenha aparecido a Fuca já consegue sentir uma presença que ela nunca antes viu conforme as penas vão se ligando numa espiral nesse oi o que? ah o chinelo pega lá ai gente meu filho não tá negando um único ponto de lá começa a se formar asas então a forma bizarra de um ser esse é o avatar de Nyx a Cis nesse exato momento tá de cara com o avatar da morte qualquer semblante de quem um dia foi Ryoji Mochizuki agora se foi completamente tudo que a gente tem pra lembrar dele é uma voz que assemelha com a dele bem vagamente porque o rosto dele se tornou essa criatura bizarra e distorcida e é então que eles se deparam com o que Nyx é capaz de fazer e porque não dá pra você matar Nyx quando a batalha se inicia todo mundo tá muito confiante de que dá pra você se lutar com ele sim eles vão conseguir matar ele mas conforme cada vez mais eles lutam eles descobrem o porquê que não dá toda vez que você derrota Nyx ele volta com uma arcana diferente no lugar dele Nyx tem o poder de trocar a sua arcana toda vez que ele faz isso ele recita a frase de que o homem selou o seu destino assim que ele decidiu comer o fruto do conhecimento confiando o seu futuro às cartas ele se agarra em uma tênue esperança o arcano é o meio pelo qual tudo se revela o que Nyx tá falando aqui é sobre a jornada das cartas de Tarot as treze primeiras cartas de Tarot representam a jornada de um ser humano cada uma representando um momento diferente dessa jornada quando a gente mata Nyx pela primeira vez ele troca de carta quando a gente mata ele de novo ele troca de novo toda vez um poder novo toda vez um inimigo completamente diferente toda vez uma carta que representa um pouco da jornada da vida uma coisa que a gente já entendeu sobre porque Nyx é invencível é porque ele é a morte ele é a coisa que todo ser humano teme ou passa a temer depois de um tempo em sua vida a única verdade absoluta do universo e uma parada sobre a jornada das cartas de Tarot e sobre como Nyx vê o mundo é tudo que a gente já viu sobre essa coisa do culto do fim do mundo sobre nada fazer sentido na vida porque no fim só existe uma verdade absoluta e essa verdade é que toda jornada termina no mesmo ponto todas as 13 primeiras cartas de Tarot representam a jornada de um ser humano desde a carta do Tolo que representa a ingenuidade e os seus primeiros passos nesse mundo até a 13ª carta que representa a morte a única verdade absoluta de que todo mundo chega aqui uma hora e é até essa arcana de Tarot que Dix vai na batalha a nossa luta contra ele toma 13 estágios e cada vez que ele é derrotado ele volta de novo e vai ficando cada vez mais forte até que ele chega inevitavelmente na sua forma final a 13ª arcana quando ele é derrotado nessa forma final ele cai no chão e todo mundo por um momento tem um certo alívio de achar que realmente acabou mas o que aconteceu de verdade nesse meio tempo é que nada do que eles fizeram realmente importa porque tudo isso fazia parte do ritual da queda o que eles começam a presenciar depois que Nix começa a se levantar para os céus é o começo da queda todo aquele papo sobre o árbitro da morte que servia para guiar Nix de volta para o plano era real porque Nix é na verdade a lua mais especificamente Nix era um ser que colidiu com a terra há muito tempo atrás e o seu corpo foi separado da sua mente sua mente ficou na terra enquanto o seu corpo virou o que a gente conhece como a lua o evento da queda é justamente quando a mente de Nix se junta com o corpo dela ou seja a lua colide com a terra quando Nix sobe aos céus a gente consegue ver essa estrutura bizarra que aparece quando a lua é completamente descascada esse olho vermelho que começa a puxar o avatar de Nix para dentro dele e a lua cada vez mais perto da terra nesse momento a linha que separava a dark hour do mundo real acaba de se estralhaçar todas as pessoas normais agora podem presenciar o que seria o último dia da terra é nesse momento que cai a realização de que a CIS falhou como o Ryoji disse que iria acontecer porque a sua determinação não importa quando o assunto é matar a própria morte a queda da lua dá uma pressão gigantesca que bota todos os membros da CIS no chão se segurando eles começam a ser entupidos por essas sombras que começam a consumir um por um dos membros da CIS até que a Aigis é a última a ser consumida tentando proteger o Makoto nos jogos quando isso acontece você é a primeira pessoa que desmaia pela pressão de que a lua tá fazendo em você e quando isso acontece você volta direto pro salão de veludo quando você volta pro salão de veludo o Igor fala pra você que o contrato que você assinou quando você entrou no dormitório tá quase completo o Igor então te lembra sobre o que ele falou do poder das pessoas que você consegue arrumar como todo o seu potencial é baseado no que você fez com as pessoas aqui e ele te mostra então como todas as pessoas que você criou um laço inquebrável conseguem te alcançar então ele mostra vozes de todas as pessoas que você conheceu durante o jogo todas elas tem uma mensagem específica que elas te falam sobre as dificuldades que você passou no jogo sobre você tomar cuidado e como elas acreditam que você vai conseguir você tem os velhinhos o Akinari o Kaz o Mutatsu tem todos até social links que eu nem consegui citar dentro do vídeo todos eles tem poderes fracos se você for contar eles separadamente mas é juntando as forças de todos os laços que o Makoto fez durante esse ano que ele conseguiu viver o que a vida tem de mais precioso e insubstituível que ele consegue tirar o poder supremo o que o Makoto consegue aqui é o maior poder que você se pode ter o poder de você viver a sua vida ao máximo de dominar a sua arcana Nix vivia a base dos 13 primeiros poderes da arcana mas existe um poder inimaginável talvez a única coisa que possa derrotar a própria morte e esse poder é o poder da 22ª carta o que o Makoto consegue nas mãos dele é o poder do universo absolutamente nada é impossível a partir de agora com esse poder ele pode salvar os amigos dele quando o Makoto pega a arcana do universo o elevador onde a sala de veludo ficava para e chega ao seu destino as portas então se abrem e ele volta a consciência e é quando o Igor fala pra ele que além da morte o que talvez foi dado pra ele seria a carta coringa e ele fala então que o Yuki foi o convidado mais extraordinário que ele já teve o contrato foi completo quando o Makoto volta à consciência os amigos dele ainda estão sendo pressionados pelo chão e o poder de Nix menos ele ele tá leve então ele levanta sozinho e começa a ir em direção pra conta na plataforma e é quando ele se prepara o Makoto nos filmes de exato momento desperta um poder absoluto a persona do Messias a fusão da persona do Makoto do Orfeu junto com o Tanatos do Ryoji forma essa persona que só na sua nascença destrói todas as sombras que estão em volta dos seus amigos nesse momento antes de fazer o sacrifício dele ele vira pra Aigis e fala uma coisa que talvez a Aigis mais do que todo mundo tava precisando ouvir as palavras que a mãe dele disse na ponte 10 anos atrás viva então o Makoto começa a levitar em direção à lua entrando nela e sendo levado pra esse caminho psicodélico lindo até o núcleo de Nyx dentro da lua quando ele entra lá é como se ele tivesse conectado com todos os amigos dele os amigos deles conseguem entender o que tá acontecendo por mais que eles estejam do lado de fora e todos eles dão força pra ele falando que ele tem uma promessa pra cumprir e que ele não pode morrer sozinho naquele lugar o núcleo de Nyx constantemente joga um ataque pra cima do Makoto chamado de só morte e é com uma última voz muito familiar mas que dá muita saudade falando com ele a voz do Aragaki que o Makoto puxa a arcana do universo e usa toda a sua força vital pra aplicar o grande selo em Nyx e selar Nyx pra sempre quando isso acontece a gente tem uma cena de todo mundo no meio do espaço e tá todo mundo desesperado procurando o Makoto todo mundo quer saber onde ele tá e todos eles estão pensando o pior de que ele foi o único que se sacrificou aqui e enquanto eles suplicam pela resposta do Makoto ele responde eu tô bem e logo depois quem responde a gente é o Ryoji com a voz dele de novo falando que Nyx vai voltar a dormir eles conseguiram eles conseguiram um verdadeiro milagre assim que isso acontece eles voltam de novo pro pé da escola e rapidamente o Tartarus começa a desaparecer junto com a hora sombria dessa vez pra valer e logo depois disso ele aparece todo mundo fica extremamente emocionado de conseguir ver o Makoto de novo tá todo mundo bem deu tudo certo no fim e quando isso acontece até a Aigis um robô começa a chorar talvez ela não seja tão robô assim no final das contas eles conseguiram o que eles queriam o mundo tá salvo e agora eles podem finalmente viver a vida deles normal de novo eles honraram todo mundo que caiu em batalha eles conseguiram sobreviver ao fim do mundo a paz tá de volta brabo depois desse dia o jogo pula pra dia 4 de março de 2010 um dia antes da formatura da escola nesse dia a gente vê o nosso protagonista caminhando até a sala saber que era uma analogia ao Messias eu ouvi alguém falando algo do tipo que isso meio que tem um paralelo com o cristianismo ou o que Jesus fez de certa forma que ele venceu a morte por nós por assim dizer tem meio que um paralelo com isso olhando assim é bem interessante aula de aula dele normal na primavera as aulas estão quase acabando e já vai trocar o ano letivo logo logo ele vai ser um terceiranista em direção até a entrada ele bate de frente com o conhecido dele o nome dele é Junpei Yori eles moram juntos no mesmo dormitório eles conversam um pouquinho sobre como logo eles vão sair da escola que o ano passado voou pra caramba ele quase não consegue lembrar do que aconteceu e logo chega outra conhecida nossa do dormitório a Yukari Takeba eles três falam sobre como as coisas vão mudar bastante no dormitório deles nos próximos dias principalmente porque os dois terceiranistas que estão lá um garoto chamado Akihiko e uma garota chamada Mitsuru vão sair de lá em breve porque eles se formaram depois da aula você consegue conversar com alguns dos seus amigos de classe a maioria deles vai falar sobre esse ano que passou e fazer uma observação contra você que eles falam que você deveria procurar a enfermaria ou perguntam se você comeu alguma coisa porque tu tá com uma cara meio ruim e eles pedem pro Makoto tomar cuidado porque ele parece meio doente quando a gente fala com o Junpei ele fala pra gente de nós irmos fazer alguma coisa depois da aula e toca no assunto da gente ser muito amigo mas desconversa depois porque a real é que a gente nunca fez nada junto né então ele fala sobre como ano que vem eles vão vir garotas muito bonitas pra escola mas ele não tá nem aí pra isso daí porque agora ele tem alguém especial dele? ele tem alguém especial? o Junpei se questiona aqui sobre isso parece que uma memória estranha entrou na cabeça dele aqui e ele começa a se perguntar se ele não esqueceu de algo que ele não deveria ter esquecido isso destrói um pouco o clima ali ele fala que ele não tá mais na brisa de sair não e fala pra gente fazer isso outra hora cada um dos nossos colegas de dormitório aqui estão com uma realização diferente agora que o ano tá acabando aí o cara fala que ela finalmente vai conversar com a mãe dela sobre os problemas depois de tanto tempo e pede tua ajuda pra poder conseguir fazer isso a Fuka toma coragem e decidiu que vai criar um clube de tecnologia porque ela sabe bastante dessas coisas e queria ensinar outras pessoas a mais sobre tecnologia também o Akihiko fica meio orgulhoso como ele dedicou 3 anos do ensino médio ao boxe então ele não teve muito tempo pra ninguém mas ficou feliz que a gente passou um tempinho juntos ou isso é o que ele acha pelo menos será mesmo que foi só isso? a gente terminava de falar com ele com ele mencionando o Shinji ele lamenta que arrastaram ele pra um incidente de briga de rua que terminou infelizmente na morte dele a Mitsuru tá bem confiante que ela passou de ano e fala um pouco sobre como a Creed ou o grupo tá meio instável agora que o pai dela morreu de uma doença então ela meio que tem que manter as pontas aqui pra manter o grupo firme e forte o Amada tá do lado de fora da escola e ele fala que ele veio entregar algo pro Sanada que ele acabou esquecendo o Amada pergunta pra gente se a gente se lembra de um tal de Aragaki ele diz que toda vez que ele escuta esse nome ele tem uma dor muito forte no peito dele mas ele não consegue se lembrar o porquê que ele tem essa dor alguma coisa sobre esse nome incomoda muito o Amada saindo da escola depois do último dia de aula do ano letivo a gente pode conversar com alguns amigos que a gente fez fora da escola também se a gente for na balada que a gente ia falar com o Mutatsu um dos funcionários fala que ele deixou uma mensagem pra gente falando que ele conseguiu reatar com a família dele e ele e a mulher dele se apaixonaram de novo ele engoliu o orgulho e pediu desculpas tudo graças ao Yuki os velhos da livraria contam pra gente mas na verdade reposicionar ela no topo da colina perto da escola o filho delas vai continuar vivo e acompanhando os estudantes por muitos anos ainda e isso deixa eles muito felizes e no santuário da cidade a gente encontra a mãe do Akinari a gente senta pra conversar com ela no mesmo banco que a gente sentava pra encontrar esse amigo e ela fala aqui que hoje dia 4 de março seria o aniversário de 20 anos do Akinari ele partiu muito cedo aqui a gente tem uma conversa bem profunda com ela que ela explica um pouco mais do lado dela onde ela se culpava por ter dado luz pro filho dela em um mundo tão cheio de sofrimento mas que mesmo assim no fim da vida dele ele falou uma coisa pra ela ele diz a mãe dele fala sobre como também ele deu muita felicidade pra ela sobre como ela foi muito feliz enquanto ele esteve por aqui e todo dia que ele ainda estava vivo era como uma bomba de felicidade pra ela eles então conversam sobre a história a mãe dele não sabia que ele tinha de fato terminado a história porque o caderno ficou com o Yuki e depois que você fala isso pra ela ela fica muito feliz ela termina de conversar ali dando um único conselho pra vida do Yuki aquele dia estava espetacular era um bar de lindo era uma alaranjado ensolarado que era de certa forma nostálgico uma lembrança de tempos mais simples por assim dizer voltando pro dormitório a gente bate de frente com o Kuromaru que parece estar preocupado com a gente parece que o Makoto tá realmente mal e ele deveria descansar um pouco e dentro do dormitório a gente acaba encontrando uma foto da Mitsuru, o Akiko e o Waragaki na pilha de coisas empacotadas pra sair dali na cozinha se tu checar a bancada o Yuki vai te falar me lembra de cozinhar aqui com meus amigos no alojamento eu nunca vou esquecer essas lembranças preciosas ele lembra de assistir TV aqui com os amigos dele ler com os amigos dele cuidar de plantas com os amigos dele todas as lembranças que vão ficar pra eternidade enquanto a gente olha aquele lugar meio caótico prestes a mudar com a saída de duas pessoas do ambiente infelizmente essa parte da vida deles vai ficar só na lembrança a partir daqui esse ciclo acabou e logo vai chegar a vez deles também de se mudar do dormitório o Makoto tá bem cansado quando ele chega no quarto ele pensa isso com ele mesmo ele tá exausto e quando ele vai sentar pra dormir por um breve momento ele olha uma caixa de música que tá na cabeceira da cama então ele recebe uma mensagem no celular completamente em branco com uma única mensagem escrita obrigado então ele vai dormir pra ir pra escola no dia da formatura no dia da formatura o Makoto acorda bem cansado quando você abre a porta pra Aigis ela fala que se lembra de tudo assim como o Makoto não esqueceu de nada no dia 5 de março num dia ensolarado a gente tem a Aigis e o Makoto sentado no mesmo terraço que tantas memórias foram formadas ao longo desse ano assim como também a mais importante de todas a promessa que todo mundo fez de nunca esquecer do que eles viveram a gente tem uma cena dos dois sentados lá na primavera com a Sakura soltando folhas que pintam o ambiente inteiro ali e mostram o Makoto deitado no colo da Aigis enquanto ela fala sobre tudo que eles viveram nesse tempo esse é um momento especial que pela primeira vez o Makoto consegue ver a Aigis entendendo um pouquinho a mais sobre o que é ser vivo e encontrar um propósito pra ela que é viver além de ser uma máquina que recebe ordens e pela primeira vez entendendo algo que ela quis de verdade por ela mesma ficar do lado do Makoto até o fim enquanto os dois estão no terraço da escola ela diz sobre como agora ela entende o que é aproveitar o clima daquele lugar o personagem da Aigis representa muito bem como uma pessoa normal cresce, amadurece e começa a entender qual o motivo dela estar viva ela como uma robô passando a entender o que significa viver e sentimentos não foge da gente no nosso dia a dia tentando entender o porque que a gente tá vivo também e ela chega a uma conclusão quanto a isso ela acha que viver é seguir o seu coração lutar pelo que você consegue mudar e aceitar as coisas que você não pode mudar quando você entende que tudo nesse mundo tá fadado a acabar e você aceita isso você consegue perceber o que é realmente importante o que te dá o motivo pra você viver e o que a Aigis encontrou com isso era que o dela é se manter do lado do Makoto e proteger ele até o fim dos tempos é isso que ela quer então ela agradece ao Makoto enquanto ele enxuga as lágrimas dela no banquinho daquele dia ensolarado da formatura o motivo não precisa ser grandioso pode ser tão simples quanto você se importar com alguém importar com as pessoas que são importantes na vida dela do outro lado o Tamitsuro tá fazendo uma apresentação na formatura falando sobre o último ano sem lembrar de nada que aconteceu com o resto do pessoal da CIS depois de lutarem até o fim durante um ano inteiro pra tentar parar algo pior passarem por cada vez mais momentos de dificuldades e dúvidas enquanto enfrentam um dos momentos onde perder o sentido da vida é algo muito comum principalmente quando você é afogado em um mar de coisas que você precisa decidir tão rápido cada uma das pessoas que passaram por esse momento assim como cada laço que o Makoto fez enquanto tudo isso acontecia entendeu um pouquinho a mais sobre o que é viver sobre qual é o sentido em tudo que os personagens não só fazem mas a gente faz todo santo dia sem parar pra pensar no porquê a luta contra a própria morte o medo do dia em que tudo fosse acabar não foi feito pra jogar medo neles desespero ou vontade de esquecer tudo pra não sofrer no processo foi um lembrete de que você é mortal de que independentemente se você tem um poder que ninguém mais tem no mundo você tem um certo tempo contado nesse mundo portanto faça esse tempo valer morra por algo que vale ai caramba ai 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 o que foi que ele tá chorando ele vai tomar banho agora ele tá com o machucadinho no joelho ai ele tá chorando mas é o machucadinho que já tá com casquinho em tudo mas ele tá querendo ou não mesmo com casquinho acaba sentindo aquela dorzinha chata ainda ai pra melhorar entre aspas daquela sensação de que tá melhor ai a gente bota o band-ejo por cima eu falei pra ele que ia tirar hoje e ele ficou chorando ai conseguiu ficar até agora mas já tá pedindo de novo normal criança me proteger ou pelo menos tenha a noção de que enquanto você tá respirando você tá fazendo alguma coisa que te complete você tá respirando o máximo que dá da vida enquanto os dois conversam no telhado uma coisa que a gente sabe é que o Makoto tá mal ele tá mal alguns dias já nos filmes ele mal consegue andar quando chega no terraço da escola mas ele tá lá ele teve força o suficiente pra cumprir a palavra dele e ele tá de fato morrendo fazer valer pro Makoto pelo menos eu acredito que significa não esquecer de nada do que aconteceu desde que eles se conheceram porque foi só a partir de viver com um grupo de pessoas que ele ama que ele entendeu exatamente o que que é viver e a partir disso ele respondeu a grande pergunta da vida no meio da formatura enquanto a Mitsuru fala sobre o pai dela ter morrido no meio do ano passado ela gagueja enquanto ela faz isso e para no meio do auditório inteiro e volta falando que teve um tempo onde ela perdeu a vontade de viver também e então quando isso acontece ela lembra a Yukari lembra o Akihiko lembra o Junpei lembra a Fuka lembra o Amada lembra o Komaru lembra todos eles lembram do que que eles tem que fazer por mais que ninguém saiba exatamente qual que é essa pergunta e existem teorias sobre isso eu gosto de acreditar que a grande pergunta da vida é qual é o sentido da vida e o que faz a vida valer ser vivida quando o Makoto colocou as mãos no arcano do universo e usou da sua força vital pra selar Nix ele fez isso sabendo que isso era um sacrifício um sacrifício que só foi possível graças ao poder das pessoas que não só entregaram momentos bons pra ele que ele vai guardar pra sempre como um estudante de colegial comum como também o poder pra fazer isso o poder de conseguir dar a vida por algo que valha que é insubstituível e precioso os vínculos que ele fez até ali só que tinha um mais nisso ele tinha uma promessa a cumprir então por mais que ele deu a vida dele pra poder selar Nix ele não poderia partir depois que ele fez isso era pra o Makoto ter morrido quando ele selou Nix então mesmo um mês depois que era pra ele ter morrido ele aguentou isso em pé mesmo vendo uma por uma das pessoas esquecendo da amizade que eles tiveram e consequentemente esquecendo do momento que tornou o vínculo deles inquebrável ele se manteve ali pra cumprir a promessa dele de todas as pessoas eu acho que só ele e a Aigis lembravam só que por mais que eles não lembravam eles notaram que o Makoto começou a ficar progressivamente mais doente e de fato ele tava todos eles correm direção ao terraço da escola furando toda a cerimônia e correndo juntos o mais rápido possível pra juntar com todo mundo só que foi só depois que a confirmação de que as memórias e os vínculos que ele fez até ali continuam vivos seja com a Aigis ou cada uma das pessoas que acabaram lembrando no dia da formatura que a promessa foi cumprida então é deitado no colo da Aigis no dia 5 de março de 2010 que ao mesmo tempo que todo o pessoal da C se reencontra o Yuuki finalmente descansa a morte não vem nessa sentença como uma forma de fazer você ter medo dela mas sim como um lembrete de que você ainda tá vivo vai aproveitar enquanto tem tempo não deixa o medo te impedir de viver o Persona 3 é uma lição sobre a vida em diversas questões diferentes seja em autocobrança autossabotagem questões que você não pode controlar vida, morte, perda ele é pra mim esse amontoado de lições em uma experiência só que você pode captar uma a uma e ver do que essas coisas tem pra você talvez tirar alguma coisinha que você pode usar na sua vida a parada que me pegou muito no pessoal e que foi o motivo do porquê deu o pontapé de eu fazer esse vídeo da forma como eu fiz é porque eu me identifiquei bastante com o Makoto nos filmes toda essa ideia desse trauma e esse medo dele de se envolver com pessoas por medo de se machucar de temer o fim medo de se apegar e sofrer era uma parada que falava muito diretamente comigo e toda aquela lição que o Akihiko ensinou pra ele dentro dos filmes foi muito real pra mim e o motivo do porquê eu fiz isso foi justamente tentar passar adiante essa mensagem pra quem quiser que queira ouvir e acima de tudo falar como a mídia de Persona 3 transcendeu o próprio jogo existe essa questão sobre qual é essa melhor versão de Persona 3 se é a original se é a Fast se é o Reload enfim tem muitas e eu acredito que cada uma delas tem a sua forma especial de contar essa história maravilhosa e a versão perfeita de Persona 3 pra mim é um amontoado de todas as adaptações e mídias que a gente consegue ter de Persona tirando as melhores partes de cada uma delas é só colocando uma delas de lado a lado e mostrando todas elas que eu posso mostrar qual é o real potencial de mídias diferentes falando uma história excepcional eu não sou um fã de muita longa data de Persona mas quando eu gosto muito de uma coisa eu simplesmente não consigo não falar sobre ela e eu tô assim desde fevereiro com Persona 3 pra você ter uma ideia de quando esse vídeo tá saindo eu queria mostrar quanto todas as adaptações de Persona 3 são obras muito valiosas no que elas se propõem a serem e todas elas conseguem capturar a essência do que é Persona 3 uma mídia sobre vida sobre entender quão valiosa ela realmente é e sobre procurar o teu espaço dentro dela e todas as formas como ela é feita conseguem adicionar um pouquinho nem que seja nesse tema e se tornar uma das mídias mais bonitas que eu já vi sobre o que significa viver e o sentido dela no momento que os membros da C se preparam pra esvaziar o quarto do Makoto esse evento é algo que claramente é muito difícil de se fazer esvaziar as instantes de memória dele sobre cada um dali dói demais encostar no MP3 que ele carregava pra todo lado dói demais guardar a faixa e o uniforme dele dói demais porém dói demais porque eles viveram isso e essas memórias vão ficar guardadas pra sempre com eles assim como a de todas as pessoas que conheceram ele algum dia dói demais mas dói porque tudo com ele foi muito legal e o fim cedo dessas coisas traz uma angústia tremenda de que não era a hora de que se eles pudessem ter só mais um minuto com ele eles teriam mas aí que tá a lição ele fez tudo o que ele fez pra garantir que eles possam ainda se lembrar disso tudo zelar por esses momentos é esvaziando as memórias do quarto do Makoto que eles entendem que enquanto a memória dele ainda estiver gravada seja por objeto ou lembrança o Makoto vai estar com eles em espírito pelo menos e é isso que importa enquanto todo momento que eles tiveram juntos ali eles viveram tudo que dava pra viver e esse toque que ele teve na vida de cada um assim como cada um deles tiveram uns com os outros incluindo com ele é a razão deles ainda estarem por aí de defender algo que vale a pena defender caramba mano nossa feito com amor cara tá aí gente o que falar né realmente é uma obra-prima fragmentada ele falou que fez isso desde fevereiro né então o que foi postado em agosto caraca ele ficou bastante tempo mano é muito tempo quase oito meses ele ficou de fevereiro sete meses no caso falando disso aí editando pelo visto pegando informações e cara eu não tenho muito do que falar a não ser daquilo que eu vi também e já falei pra vocês na primeira parte e complementando agora também cara é mano é isso mano as pessoas realmente pessoas certas fazem muita mas muita diferença na sua vida cara fazem muita diferença né eu queria poder dizer que eu tenho assim muito amigo pessoal que eu digo assim tirando vocês é claro que eu considero vocês aqui como amigo a galera do chat também do whatsapp também conversa pra caramba no telegram e tal mas são pessoas assim que eu não conheço pessoalmente eu tô falando assim das pessoas que eu conheço pessoalmente tirando a minha esposa minha mãe obviamente né outros amigos né eu não tenho mais praticamente eu só tenho um que eu falo de vez em quando no whatsapp aqui que é o que eu considero ainda né até como irmão inclusive também considero como irmão mas é o único também que eu me lembro tá ligado de resto eu não tenho mais e é assim é triste porque esse tipo de amizade que você consegue levar pra vida toda às vezes acaba sendo raro tá ligado de você ter aquele momento ali de fato com aquelas pessoas às vezes porque você acaba tipo no meu caso né embora eu tenha esse contato desse rapaz que eu falei com vocês que é um amigo meu de infância inclusive que eu considero com meu irmão né mas às vezes acontece coisa da vida tipo a mudança eu me mudei pra cá pra São Paulo ele ainda tá no Rio de Janeiro por exemplo tá ligado eu tenho outro amigo também que também eu considero como irmão mas a gente quase não tem mais contato também então tem coisas da vida que acontecem realmente que faz você acabando meio que perdendo o contato com essas pessoas tá ligado a consideração no caso desses dois que eu falei pelo menos ainda continua assim como um deles pra comigo tá ligado mas dos outros que eu tinha na época que eu tava naquele lugar lá que você já sabe na Universal né eu achava que eu tinha amigos lá e eu não mano percebi que eu não tinha nenhum que todos me deixaram de lado tá ligado só por causa de uma mudança de pensamento então assim é muito complicado e ao mesmo tempo acaba às vezes sendo gratificante quando você consegue nem que seja achar dois que façam parte da sua vida e que de fato vão acrescentar coisas boas na sua vida tá ligado é isso que a gente tem que buscar muitas das vezes que né ser humano ele é complicado também porque a gente acaba sendo um pouquinho interesseiro ou seja seja em amizade seja em relacionamento homem-mulher enfim relacionamento amoroso no caso muitas das vezes acaba prevalecendo mais o interesse do que o interesse do que aquela pessoa pode te dar proporcionar pra você de benefício do que o interesse na pessoa como ela é ou pelo que ela é propriamente dito tá ligado do que é o mais importante e caraca esse filme de persona é basicamente mostrando isso o tempo todo você vê o Yuki ali começando como um cara antipástico que não tá nem aí pra vida nem aí pra vida dele nem aí pra vida dos outros e do nada o cara no final meio que dá a vida dele por aqueles que acolheram ele daquele jeito ali meio que fez ele mudar e mudar pra melhor é esse tipo de amizade que a gente tem que correr atrás é esse tipo de pessoas que no caso vão fazer a gente de fato ser pessoas melhores tá ligado que a gente tem que ter o nosso círculo social é muito complicado de achar mas quando você acha também meu irmão tem que segurar tá ligado ter muitas amizades só passageira ou dois amigos que vai contar pro resto da vida então como eu falei eu prefiro ter os dois só eu posso contar nos dedos das mãos literalmente os amigos tirando como eu falei pra vocês tirando minha esposa obviamente poxa minha melhor amiga tá ligado meu filho também que eu vou construir ainda embora ele seja meu filho mas ainda é uma coisa que a gente vai construindo com o passar do tempo que como eu até falei com vocês um dia no dia do filme no filme lá do divertidamente alguém me perguntou como é que eu vai ser como é que você espera lidar com ele quando ele chegar na puberdade mano eu não sei tá ligado eu só vou saber no dia que chegar até no caso do meu filho é uma coisa que eu vou construindo com ele conforme ele vai crescendo tá ligado mas tipo a minha esposa tirando da minha esposa a minha mãe que são as minhas amigas de verdade também mas ainda estão dentro do meu círculo familiar tirando do círculo familiar são pouquíssimos que eu posso contar nos dedos que são meus amigos mas eu prefiro assim do que ter tipo uma multidão se eu marcar ó gente vou fazer uma festa não sei aonde aparece e aparece a multidão de amigos mas não tem aquela amizade verdadeira tá ligado se você realmente precisar de alguma coisa e não estaria ali pra você então eu prefiro ter os dois tá ligado que eu conheço do que uma multidão de falsos e é isso que cada um deveria buscar mas muitas das vezes não prefere o status prefere a quantidade do que qualidade é isso bom esse foi o vídeo gente vídeo de persona meio que fez a gente meio que faz a gente refletir até sobre a nossa própria vida tá ligado fala muito de morte também vida e objetivo continuar não continuar problema e solução caraca é os caras conseguiram transformar coisas do cotidiano da vida em um jogo barra anime barra filme épico tá ligado de uma forma assim que caraca tem muito paralelo ali que você pode tirar de lição da tua vida é muito bom ok a humanidade é Godzilla mandando aqui a humanidade são verdadeiros monstros mas nem todas as pessoas são malignas por tendo por tendo tempo ou não é elas podem se redimir ter redenção para vir pro lado humilde e e bom da humanidade é de fato eu não vou aqui fincar o martelo dizendo que o mundo todo não presta de fato se a gente for botar na ponta do lápis ali na balança a gente realmente não presta o ser humano a gente tem capacidade de fazer a maior merda do mundo da mesma forma que a gente também tem a capacidade de fazer a melhor coisa do mundo que vai beneficiar outras pessoas muitas das vezes vai dali do que da sua escolha né é claro que tem pessoas que começam errado mas aí como você acabou de falar o Godzilla mandou ali agora aqui no chat Tona Twist a gente o pessoal que está vendo no Youtube né é consegue se redimir tipo cometer um erro mas aí você consegue aprender com aquele erro ali para você não mais cometer e ao mesmo tempo guiar outros que você está vendo que estava indo pelo mesmo caminho que você foi daquele erro ali só que eu ouvi uma vez que a maior sabedoria não está você não está em você é aprender com os próprios erros é claro você tem que aprender com os próprios erros para não mais cometer você vai ser mais sábio ainda quando você consegue aprender vendo os erros dos outros para não cometer aqueles eu mano isso daí eu meio que tiro para mim porque vocês já conhecem a minha história e tal eu fui nascido e criado em comunidade e eu já tive pensamentos de entrar para a vida errada se é que vocês me entendem tá ligado mas olhando para a vida de outras pessoas que fizeram parte da minha infância estudaram comigo de pessoas que eu conheci infelizmente hoje não estão mais no mundo tá ligado olhando para o exemplo dessas pessoas que tomaram exemplos tomaram atitudes e escolhas erradas eu falei pô cara eu não quero isso para mim eu não precisei entrar naquilo dali para descobrir só depois que eu estava errado tá ligado a única coisa que eu fiz de errado mas ao mesmo tempo para mim que eu consegui tirar a bênção dali foi quando eu fui para o universal aí eu percebi eu percebi que não era bem aquilo dali mas ainda assim eu creio que foi até da permissão de Deus mesmo porque senão eu não teria conhecido a minha esposa também enfim mas é isso cara a gente aprende muitas das vezes com os nossos erros mas ainda melhor quando você consegue observar ver se os outros estão fazendo errado para você não fazer igual e acontecer coisa ruim ou até pior com você bom é isso gente estou falando para caraca a gente acabou meio que entrando aqui numa espécie de entre aspas crise existencial só que não tá ligado mas são coisas que de fato são importantes de pensar na nossa vida e é isso eu só vou ficando para aqui vou deixar o link aí na descrição tamo junto gente obrigado mais uma vez até a próxima e valeu tchau